Sejam todos bem-vindos de novo. Fala aí, velho. Eu não vou falar a mesma introdução, não. Falei. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. E hoje quem vai apresentar agora sou eu, porque é um dos meus melhores amigos da vida, o grande Indinho. Mas antes de tudo, antes de chamar o convidado... Ah, é. Fala aquele bagulho lá do like. Pede um like pra gente aí. Ajuda aí. Pede um like. Não, vai ser bom. Manda um like. Dá um like. Dá um like. Compartilha. Compartilha. Nosso vídeo. Nosso vídeo. Nosso vídeo deles. Eu também tô. Agora. É nosso. Então compartilha. Não sei nem pra câmera eu olho. Sego... É, agora não. A sua é aquela ali. Pô, é muita câmera. Fico bobejando. Não, não. Pai passado. Então vamos lá. Faça direito. Vamos lá. Continui dando moral pra gente. Aí, ó. Compartilha. Comente. Comente bastante. Isso. Se não gostar também... Pode comentar. Não, se não gostar pode comentar. Uma coisa eu garanto. Você pode até não saber quem é essa pessoa que tá aqui, mas já já você vai saber quais são as músicas que você curtiu pra caramba. Quem escreveu foi ele, tá? Tem coisa boa? Pô. Nossa senhora. Então se apresenta ele. Bem-vindo, Indinho. Obrigado, mano. Pô, desculpa a apresentação aí que eu sou péssima por fazer esse tipo de mexer. Mas também depois que o que tu canta, o que tu compõe, o que tu é bom de capoeira. O que tu é bom de capoeira, meu irmão. Se tu ainda for um bom apresentador, a ferradura. A gente trazia o filho dele, não trouxe, tá vendo? Eu falei pra trazer. Mas no domingo ele vai vir aqui que ele falou que eu vou fazer um churrasquinho e vai vir tomar uma de cima. O que eu coloquei é outra parada. É rato nessas paradas aí. Então, Indinho é primeiro compositor, cantor. O que Indinho é primeiro? O que você se denomina como? Eu me denomino como cantor, cara. Como cantor de compõe, né? Cantor de compõe. Porque tem muito compositor de... Ah, sobra de saber. Você é meu amigo. Você já ia vir de qualquer jeito. Mas as pessoas estão pedindo Indinho, né? Leva o Indinho, chama o Indinho, chama o Indinho. A gente tem grupos no WhatsApp, no nosso pessoal também, a galera pede. E é o bom que a gente aguarda o tempo, o momento certo, né, cara? Tipo de... Em tudo na nossa vida, principalmente no 22 Minutos, a gente sabe esperar as coisas pra acontecer tudo da maneira que tem que ser, cara. A gente, logicamente, que... Pô, o Lúcio Paulo é meu parceiro. Ele vai... Pô, uma hora... Negócio de panelar. Não ia te deixar ele fora dessa. Mas tem... Pô, eu sou muito feliz por isso, né? Por ter essa parceria, mas também sei esperar o meu momento, o momento do grupo. É que o pessoal tem que entender que a gente não faz toda semana, todo dia, porque também... Eu não moro aqui, moro aqui? 300 km daqui. Até porque se fosse eu colocar todos os parceiros teus e do Lúcio Paulo, eu não ia ser... Ah, cara, não. Se a gente morasse aqui... Ah, o estúdio é só do podcast e vão gravar todo dia. De boa também, velho. Não tem problema. Mas, por exemplo, demoramos um pouquinho pra voltar, porque tava em obra também, não é? Tava. Tava fazendo essa sala nova aqui, né? Porque, na verdade, o estúdio começou pra fazer uma coisinha pra minhas músicas. Depois o negócio foi ficando grande e aí a gente... Aí eu falei, ah, vamos parar um pouco pra eu fazer uma sala maior. Porque a sala era pra ser só uma coisa pra gente fazer nossas músicas ali e acabou virando outras coisas, né? Então, o pessoal pediu você bastante, não foi? Pediu muito. Pediu muito o Indinho. Bateu com o alheu na próxima rodada também. Tá na mente. Vixe, tem muita gente pra vir aqui ainda. Vamos tentar botar mais gravações também. Ah, claro. É. Tá vendo a gente? Aí é mole. Então, canções do Indinho. Qual que você é? Pega o violão, né? É uma hora de podcast. Só dele falar das músicas dele já vai dar uma hora e barata. Você quer pegar o violão? Você quer pegar o violão? É, eu só sei duas, não. Eu falo, eu fico usando o Boris, cara. Eu falo pra ele que quando eu vou mostrar minhas canções... Só sai lembra de duas. Aí duas notas. Quando passa de duas notas, dá aquele sanguente. O Boris tocou o violão, hein? O que aconteceu, né? O que aconteceu agora na música antes de a gente entrar... É, porque isso aqui a gente gravou ele cantando a música. Tá, vamos logo na voz... Na voz do mestre do Belo. O que que tu botou lá? Pô, cara, eu gravei só... Nada Vai Separar, né? Eu acredito que foi uma música... Muito importante pra... Na vida dele, né? Que foi depois que ele voltou pro... Ele tava passando aquelas paradas difíceis. Aí ele voltou, ele voltou. Esse projeto com a música minha, né, cara? Então, Nada Vai Separar. Aí eu entrei com duas músicas. Salvo você e Nada Vai Separar. Aí fiz uma música com ele. Nessa época que eu conheci ele... Uma música, é... A galera chama de Recomeçar do Zero. Mas eu nasci pra te amar, eu sei o meu nome da música. Minha dele é do Stênio. Canta um pedacinho aí pra gente ver. Canta aí, um pedacinho de casa. Foi assim, legal, bacana, que eu peguei. Foi 2.500 reais. Ela ao todo foi 5 mil reais. Naturização, no caso. Aí dividiu eu e o Sartini. Cara, que eu cheguei ali em casa... Pô, primeiro dinheiro eu vendei pra minha mãe, assim. A gente fez uma compra maneira. Levei o moleque pro shopping, cara. Foi uma alegria. Eu costumo dizer que o Bello, né? Que, pô, fez isso na minha vida, assim. Então, tipo assim, é um ano e um CD que eu jamais vou esquecer. Porque foi um ano que eu vi que a música me acolheu. Foi a música que abriu as portas pra mim no Brasil, né? Mas aí, no caso, você botou 3 lá. Esse dinheiro foi da liberação de uma, no caso. Foi da liberação de uma. A outra não rendeu tanto. Porque eu não tocou, né? A gente ganha muito por execução. Por execução, né? Então, tipo, ela não rendeu tanto. Mas... E nem é nada vai separar. Porque eu assinei ela como vencionei. Muita gente pensou que eu fiquei rico, cara, por causa dessa música. Que ela, de fato, ela tocou muito na época. Toca até hoje, né? Mas só que os direitos autorais dela não vêm pra mim. Por ser vencionei. Poxa, o contrato que eu assinei na época, talvez por imaturidade, eu não sei se era um procedimento mesmo, não me fez pegar a parte que eu tinha direito da execução. Hoje não vem nada? Nada. Zero. Ué? Porque vai tudo pros caras lá, os compositores da música mesmo, né? Ah, é, porque é a versão. Ah, porque é a versão. É, é uma versão. Eu assinei, a Sony devia ganhar. Cara, mas dependendo, pros caras de fora liberarem também, provavelmente... Eu acho que tinha um tipo de negociação que eles liberavam 16% de execução, alguma coisa, mas... Ah, mas zero, porra? Zero, zero. Mas a gente não tinha essa experiência de, pô, mas e aí, execução... O Jorge Dragão veio aqui e falou que malandro não ganha dinheiro. 50 anos de malandro, pelo contato com esse novo, foi? É, então, a gente não tinha... E pra mim, cara, pra mim, na época, eu sou da época, eu ganhava 40 reais por semana, né, mano? Então, quando eu peguei 2.500 reais, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Ah, 2.500 reais era 2.500 reais. Era dinheiro, foi um dinheiro maneiro. É, se divide por 40 que ele... Foi um dinheiro maneiro, foi um dinheiro maneiro, tipo... Aí foi em 2006, porque de 2000 até 2005, né, que foi o que eu passei pelo nosso sentimento, que foi todo esse período, eu nunca tinha ganhado dinheiro, saca, tipo, nunca... Eu tinha dois trabalhos no nosso sentimento. Eu trabalhei como office boy, como office... Fiquei rico de experiência. Mas já vem outra porrada aí. Já sentou outra. Beleza, desculpa cortar, continua, continua. Aí, tipo, tinha esses dois empregos e tal, aí foi... Eu costumo dizer, né, que o Belo... Vamos dizer, matou minha fome, né? Eu costumo dizer isso com o maior carinho do mundo, porque... E, cara, o Belo, ele... Na minha vida, ele não tem noção, assim, sabe, do que ele proporciona. A gente é amigo hoje. Mas eu não consigo enxergar ele como... Eu sempre tenho um olhar de... Caraca, cara, eu entendi. É o Belo. Pô, esse cara é meu ídolo. Eu lembro que tem um... A gente... Você lembra do Via Brasil? Vocês lembram do Via Brasil? Eu não sou do Rio, eu sou de casa. Tinha uma casa em Bangu, que era... Pô, era a casa do momento, o Via Brasil. E o nosso sentimento fazia muito lá, e a gente abria muito show grande lá. E um desses era o show do Belo. Cara, primeiro quando você vê o Sirley, o Prateado, o Gonzales, o Rick, a galera... E aquela galera que você... Mano, te vê de pertinho. Quando... Aí eu lembro que o Belo tava no ônibus, eles tinham chegado de uma viagem, eu acho que eles estavam vindo de São Paulo, foram direto pra lá. Alguma coisa assim, a banda foi, passou o som, a gente ficava ali babando. Mano, de repente veio o cara, mané. O Belo. A banda fez o... O Prateado contou, fez o tema, aí... Aí eu... Era aquela música. Eu sei que o... Eu tava assim, o camarim era aqui, né? A gente tava dentro do camarim, nem entrou no camarim. Ele já saiu do ônibus com o microfone na mão. Já são duas e dez da madrugada. Aí todo mundo cantando, Luiz Paulo. Ele com um copo assim, tava com alguma bebida na mão e fumando cigarro. Na época ele fumava. Mano, sei que na hora que ele cantou essa parte, ele jogou o cigarro. Eu peguei o cigarro, mas guardei o cigarro. Fiquei com esse cigarro anos, mano. Fã mesmo. Muitos anos eu fiquei com esse cigarro. Fã mesmo, hein? Aí me mudando, aí me mudando de casa em casa. Imagina isso aí, bem antes de você gravar com ele, no caso? Isso, põe. Em 2000, pô. 2000, no caso. É só pra me situar na... Então essa... O belo tem uma voz mágica, né? Tô dizendo mais assim, o que ele tem pra... Eu sabe, o carinho que eu tenho por ele é de muito antes do DVD. Entendi. E quando ele entrou na minha vida, tinha que ser dessa forma pra causar um impacto bom, sabe? Tipo, pô, ele é um iluminado, cara. Ele, prateado na minha vida, foram os caras assim que me falaram, vai, menino. Tá, aí pintou o convite pra gravar o DVD, o DVD, o negócio de visual dele. É, aí o prateado... Na verdade, eu ficava muito ali no estúdio, porque eu morava ali perto. Era o prateado? Não, é o do estúdio mesmo, do prateado. Na época, o prateado eu acho que morava lá, cara. Ele já tinha que ir ao estúdio? Já, pô. Eu acho que ele morava embaixo do lado, assim, não é? É, aí tinha o estúdio em cima, que foi gravado. O estúdio era em cima, é. O vinguinho da merenguada, não gostei, né? Isso, isso. Tinha um que entrava pela direita, assim, né? Isso, aí, nessa época aí, pô, eu ficava lá, tinha uma mangueira. Tu sabe quem é o Fera do Mar, que é um técnico de som? Não. Hoje o moleque é o renovado, renomado, cara. Trabalha muito com o Berto Tavares, com essa galera. Não conheço. Ficava eu, o Fera do Mar, o estilo do prateado, Danilo, tudo pequenininho. Eu lembro que eu ficava varrendo lá a mangueira e tal. Eu ficava lá, sempre que precisava de alguma coisa... De mais águas, ele ficava cheio e foi ali. Ele sempre ficava varrendo. Eu ficava ali varrendo e foi numa dessas aí, que eu tava gravando um projeto com ele. E não deu certo, mas eu ficava sempre ali perto, por perto. Aí, do nada, cara. Acho que foi o Stenner que comentou com ele alguma coisa. De gravar. Não, pode botar onde ele vai gravar, pô. O Stenner também foi um cara, assim, na minha vida que eu agradeço. Meu parceiro, não tenho muito contato, mas de vez em quando ele manda as melodias, eu faço a música com ele. Ele falou essa semana comigo. E tal. Parceirar. Então, essas três peças aí foram fundamentais. Fazia o Belo pra fechar a tampa, porque esse carinho que eu tinha por ele, sem conhecer ele como artista, pode ter entrado. E ele não tem... Às vezes, ele nem sabe dessa história. Ele fez um bem pra mim, sem saber que... Mas, tipo assim, você ficava lá, você conhecia a galera, o Stenner e tal. Como que a música chegou? Você mudou a guia, o prateado? Ah, toca aí. Não, ela fazia parte do meu projeto como solo, entendeu? Ah, tá, perdão. Ela fazia parte, aí o prateado pediu pra... Tipo, nem ficar parada, entendeu? Chegou a tocar uma música minha como solo. É, o nome da música... Caramba. Acho que eu não lembro o nome da música. Mas chegou a tocar na música, mas o projeto não andou. Entendeu? Aí ele me perguntou, Andinho. Pô, acho que é bacana liberar. Eu falei, na hora. Esse projeto seu, você já chegou lá com as músicas, no caso? Cheguei com as músicas. Não, cara, foi ter um fato engraçado. Quando ele me pediu, ele tava em São Paulo. Tava a irmã dele, só quem tava no estúdio era a Valdineia. Ele falou assim, Andinho, tô pensando que você mande aquela música. A Nada Vai Separar e deixa lá com o Ricardo. O Ricardo tava lá e a Valdineia que ficava cuidando. Aí eu lembro, cara. CD na época? Era um CD. Aí eu fui gravar um CD. Eu mesmo gravei o violão no MP3 que eu tinha, sabe? Todo mundo tinha isso. Não, o MP3 que gravava. Aí gravei, nada, nada vai separar. E botei no CD e também botei uma outra música. É só você. O CD. Aí, tipo assim, eu botei no CD, botei no bolo e fui. Lembra que eu não tava nem com o dinheiro que eu passava. Não foi pedido aquela, né? Não, só você não, só você não foi pedido não. Mas já tinha ela gravada. Aí que eu botei ela no mesmo CD e fui. Você lembra que eu só tava com o dinheiro de uma passagem. Da onde eu morava em Chieta, eu tinha que ir até a Taquara da Taquara pro estúdio. Aí eu lembro, cara, na hora que eu desci de uma chuva, do cara, eu botei o CD debaixo da cama e cheguei lá todo molhado, sem dinheiro pra voltar, mas consegui levar. Caralho. O CD lá. E ia longinho, né? Tipo assim. Da Taquara, e lá dentro é um pé, é um chãozinho. E chovendo, eu fui proteger o CD e entrou, cara. Eu dei esse gás aí. Porra, que mudança, né? Esse moleque tem um dom absurdo, cara. Não tem como, não. Tem mais alguma composição que ele fez? É pra encerrar o podcast. Fala aí, Di. Pô, cara, as minhas principais, assim... São só umas 50. Não, eu lembro que quando eu tava fazendo assim. Pô, cara, eu não me atento muito a isso, não. Tipo assim, eu não tenho capa de nada, não tenho nada guardado, sabe? Só tudo, não só na mente. Cara, eu falei, pô, eu baixei um plano de telefone... Mas peraí, mas quem da nossa época não ouviu aquela música que o Pagodeiro quer cantar? O Pagodeiro quer ser cantor, gente. Não, quer não. Ele escolheu essa música aqui. Ele escolheu essa música aqui e ele falou que essa aqui é tranquila pra ele cantar. Vai, canta aí. Eu quero tanto te amagar de dentro de mim. Essa daí eu era fã dele, mas não sabia quem era ele. Mido deu é, hein? Mido deu é. Já pensei que eu vou gravar sem autorização e não vai derrubar. Tá maluco, é tudo nosso. Vai, continua, desculpa. Onde eu tava mesmo? Pera, o que que a gente tava falando? Tu tava falando, tu falou das músicas que você não tem nada guardado. Ah, tá, não tem nada guardado. E eu fiz um plano de telefone que eu tenho direito a uma plataforma, né? Sim, sim. Eu falei, pô, vou botar minhas músicas aqui, minhas composições, pra eu saber o que tem. Eu lembro das músicas, né? Também tem algumas coisas escritas lá. Ou das letras, né? Eu falei, caramba. Eu lembro que eu parei em 60. Caramba. 60 músicas. Eu fui da... 60 gravadas. 60 gravadas, sim. Não, isso porque tu nem lembra de... Não, e fora a música que eu perdi, eu tinha um telefone que eu perdia quase 400 melodias e músicas inéditas. Cara. Assim, tipo, não lembro, mano, não faço ideia. Eu fui um show que eu fiz em Anacaju, esqueci, perdi o telefone, esqueci. Ah, e quem for já era... Ah, agora já era, faz tempo, né? Já era. Já perdi, já deve ter até o que eu perdi no telefone. Pô, daqui a pouco aparece a música aí. Pô, essa música é minha. Tomara, né? Nem lembro. Pelo menos a gente faz um... Não vai provar, né? Vai ser bom. Um bom, um bem pro movimento. Mas a mais importante pra mim foi essa, foi a Nada Vai Separar. Sim. A 22 Minutos e a Fica. Tá na Mente. Que tá na Mente gravou. Tá na Mente gravou na primeira... Eu acho que eu tenho 10 músicas com o Tá na Mente. Caralho, produção do Cezinho, né? Produção do Cezinho e com o D.D. Aqui entrou no primeiro DVD. Foi a Fica e tinha... Não, CD. Primeiro CD. Não, não... É, mas depois foi pro DVD. Primeiro CD foi Fica, Vida Que Segue, Nossos Planos. Tudo de novo, Vida Que Segue, Nossos Planos. Tudo primeiro CD. É, né? Tudo primeiro CD. E, cara... Não é pra terminar, eu acho. Também primeiro CD. Nossa senhora. Não lembro. Só sei que são dez. E a Fica, eu lembro, cara, que ela tava em dois discos antes pra entrar também. O Pique Novo não quis gravar essa música, achou que não combinava. Eles falaram aqui. Um sucesso que eles deixaram de gravar. Eu acho que não foi o Pique Novo, não. Não, o Cezinho falou que foi o Pique Novo. Foi o Pique Novo. Deixou de gravar Fica. Porque foi o Pique Novo também. Também. Porque o Cezinho tinha a música, o Cezinho é produtor. Não, eu tô falando... Era o Pique Novo, mas não o grupo em sítio. Sim, sim. Saca, tipo... Eu lembro que eu queria gravá-la também com o mesmo empresário e ele falou que a música não era comercial, era grande. Caralho. Essa música é impossível essa música fazer sucesso. E eu lembro que eu dei essa música pro Denison. Quem que falou isso? Você pode falar? Oi? Quem que falou isso aí? Foi pro ex-empresário do Pique Novo. Falou que ela era grande. É o mesmo nome que falaram agora. Ele falava que era o Lado B. Essa música é Lado B. A Cezinha botou notamente na produção e deu o que deu, né? Eu lembro, cara, que... Eu mandei essa música que tá falando. Não, você chegou na gravatação. Nome da pessoa. Não gosto de Zé. Mandar um beijo pro Zé Paulinho. Não gosto de você. Mas também é meu parceiro. Ele chegou na gravação do Clima Diferente. Eu nem sabia que ele era um grande empresário que era na época. Aí ele escutou o disco inteiro e falou assim, pô, cara, essa música ciúme não vai. A música fala desproporcional. Ninguém sabe que palavra é essa. Pô, eu era apaixonado pela música, né? Fiquei magoado. Foi a música que entrou no DVD da FM Dia. Tipo assim, ele era um bom empresário. Ele é? Tipo assim, ele era um cara que ele conseguia entrar em coisas, em lugares que poucos empresários conseguiam. Mas quando ele passou a ser produtor, visão de produtor musical, aí já começou. Ah, 22 minutos e ele falou que era pra ser quase meia hora, pô. Era um número quebrado. 22 não tem porra. Porra, Zé. Porra, Zé. Não, com música tu dá uma molezinha. Porra, Zé. Era pra ser tipo quase meia hora, em um show. Chegamos a gravar a guia, pô. Quase meia hora? É, chegamos a gravar a guia. Quase meia hora, em um show, atrás. Então a gente, na época, eu lembro que o Cezinha adorava essa música. Adorava essa música. Mas eu mandei essa música pro Denison. Um CD com 10 músicas, 10 pancadas. Denison é quem? O que era o empresário do Sociedade do Samba. Ele era o... Não, não. O Deuém era o Teuém. Ah, o Deuém e o Denison. Aí o Denison tava escolhendo pro Tanamente e pro Sociedade. E dividiu esse CD. Nesse CDzinho tinha no rádio. No rádio. Tinha várias outras músicas. Essa foi gravada por quem? Pelo Sociedade do Samba e Perla. Ah, tá, tá, tá. E o... É muito tiro. E o Tanamente foi que... Eu lembro que o empresário dele falou que tava... Pô, tava rezando, que queria a música e tal. Quando escutou a fica. Começou a chorar e tal. E nisso aí, eu e Lelê, a gente já tinha conversado sobre essa música. O Lelê tinha falado que ia entrar num disco grande na época. Aí eu falei, cara, vamos postar nos meninos, cara. Vai dar bom, cara. Tava chegando, o Tanamente tava chegando. É, tipo... É, tava chegando e muito, pô. Chegando e muito. É, mas não tinha o CD gravado. Não tinha música autoral estourada. Tava no começo. Isso, isso. Aí a gente apostou, pô. Falamos com o Douglas, falamos com o Sartini. No final ainda, o Lelê, pô, tem certeza? A gente tem certeza. Eu falei, pô, não acredita, mano. Vai virar. E a gente acertou. Hoje em dia, pô, hoje em dia, a gente é muito feliz, né, cara? Tanto eu, quanto o Lelê, quanto... Porque você entrar em artista já estourado e ser sucesso, pô, é bacana. Mas quando você pega um grupo que ninguém conhece e acertar... Você muda a vida. O Che fala isso. Beleza, você grava. Mas quando você muda a vida de um homem... Isso aí me colocou num patamar que eu não consegui enxergar uns cinco anos atrás. Eu não conseguia, tipo, fazer isso, cara. Eu entrei no Belo, mano. Sim. Mas já era o Belo. Pô, e fui um dos caras que fez a música fica do... Que mudou a vida do Tá Na Mente. Depois não parou por aí. Depois a mesma galera. Eu, Lelê, Douglas. Viemos com o Vida Que Segue. Outra porrada. Outra pancada, velho. E vários outros, assim, tipo assim... Não, naquele CD que você falou aí, as cinco tocaram muito bem. É, pô. A gente cantou... Eu tenho uma parte no show que eu mostro as músicas que eu fiz e tal. Quando a gente canta fica e quando a gente canta... Vida Que Segue. Vida Que Segue. Pô, mano, que isso, cara. Aí teve uma outra que me surpreendeu, porque uma coisa é eu cantar, outra coisa é o artista cantar. Sim. Saca? Quando eu começo... Às vezes é melhor nem os dois falar... Pô, lá em Campos, pô. A casa vem... Campos, o pau quebra lá. Lá é essa... E as palavras podem machucar... Aí a gente vê que... O conteúdo das letras... Eu vou aproveitar, porque a gente ia gravar um visual de A24 agora, no meu terraço, só pra gente botar as coisas pra andar, né? Aí o João pegou Covid e capaz de não funcionar. Não funcionar não, vamos gravar agora. Essa aí tá... Não derruba, não. Não derruba, não. Não, derruba ele. Se ele ficar te postando lá de sacanagem? Não, mas é nada. Se ele der um galo, não tem como não. É a vida. Sabe que eu ficava tentando... Eu tava... Cara, eu ficava tentando desafinar. Pra ele pegar. Pra ele me divulgar, cara. Você caiu alguma vez lá já? Eu caí uma vez. Caiu, botaram o bode, não foi? Não. Botaram o bode. Botaram o bode. Botaram a cabra. Então foi recente agora, pô. Não, tem um... Demorou pra cair, não. Porque ele fez um bagulho alto. Uma porrada de gente defendendo ele lá, falando. Graças a Deus. O cara falando... Pô, que isso, cara? O bagulho ficou absurdo. Ficou... Mas a cabra não é um esse, mas... A cabra que desafinou. Deixa eu explicar. Era pra inverter. Deixa eu explicar. Olha só. O galo... Ele subiu o bagulho e falou, caralho, mas isso aqui tem que... Não, mas calma, calma, calma. Isso aqui tem que ganhar um troféu. Não, deixa eu ver. Antes de falar, deixa eu te explicar o qual foi. Ah, fala. No show, nós sempre cantamos Ligando os Fatos. Sim, sim. Sempre, sempre. E, pô, eu gravei o vocal da Ligando os Fatos original. Cara. Em 2008, 2009. 2009, eu acho que foi... Pô, eu gravei o vocal. Então, tipo assim... E o Leomar fazia coisas absurdas com a Ligando os Fatos. No show, pegava o Leomar quentão. Porque, mano, a gente ficava assim, ó... De boca aberta com o Leomar, velho. Até hoje. Aí, eu ficava tentando imitar o Leomar. E na versão original, agora recente, do Churrasquinho... Só não pode falar o nome do grupo, tá? É em ré maior, né? Se eu não me engano, é em ré maior. É ré maior, ré maior. É, ré maior. E o nosso tom é pro tom original, que é mi maior. Saca? E a gente faz umas notas, tipo assim... Antes desse... Eu sei... A gente sempre fazia... Eu sei... Isso o Leomar já fazia eu copia do Leomar. Isso há muitos anos, velho. Muitos anos. Aí, quando eu fiz essa paragunia que eu fiz, há muitos anos, me gravaram. Aí, a gente postou, né? Os caras tiraram uma onda. Aí, foi bom. Foi legal. Mas aí, quando a gente viu aquela cabra que desafina... Não, mano, olha só. Eu falei, pô... Qual é? Calma, 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 calma. Deixa os caras lá falando. Pô, mas não entendi isso aí. Eu tenho que defender o bichinho. Calma aí. Olha só. O galo é brabo. O galo é foda. O galo deu mole, é. O galo é quando... A cabra, não. A cabra é pra tirar uma onda, porque... Pode falar. A cabra é pra tirar uma onda, tipo assim... Porque tem muito cantor de pagode que adora... Gritar. Dá mais exagerada. Sim. Pô, eu fazia isso direto, se fosse o bagulho da cabra antigamente. Então, mas a cabra... Antigamente, a onda era cantar alto. É, mas a... Tem algum funcionando? A GoPro. A GoPro ficou. Ah, tá. Então, a cabra em si não é desafino. Não é nada, não. É mais azuleira quando o cara sobe muito. Aí, pô... Pode perceber... A cabra não é desafinar. A cabra tem um tempo. Ela acaba completando. É, ela completa. Vocês podem analisar. Mas no meu, ela completou. Eu falo do tom. Não, completou. Tinha que ter afinado. Tinha que ter afinado a cabra. Mas não. Geraldo definiu. É uma página agora que faz isso, né? Tuna tudo, já viu? Ah, mas aí já é mais sofisticado. Ah, já é uma sugestão pro Tuna tudo. Pra afinar a cabra. Pra afinar a cabra. Porra. Mas é fama de... Aí, ó. Eu falei uma parada que pode... Pode soar prepotência, mas... Pô, foi verdade. Eu ficava tentando desafinar. Porque eu tô... Eu costumo cantar as músicas, né? Já sou acostumado a cantar as músicas do show. Né? Vinte e dois minutos. A gente sai e tal. Então já vai sozinho. Aí já fica natural. Aí é muito difícil dar... A galera já te acompanha muito. É muito difícil. A não ser quando você chega com a voz muito cansada aí daqueles... Daquelas rateadas. Mas eu tentava mesmo. Tipo, grava aí, grava aí. Pô, a medida do caralho. Cai no canal do bagodeiro. Ainda bem que não foi... Fale bem ou fale mal. Não foi com o galo, mas foi com o galo não. O galo é doído. O galo é doído. O galo é doído. O pessoal reclama bastante. Mas a cara é zoeira. Mas sabia que tem uma técnica vocal que o cara dá uma rateada mesmo? O Brian McKnight faz muito isso. Sim, sim. Que o cara tem uma... Ele vai desenhar, ele rateia e desenha de novo. É, teve um menino que fez agora há pouco tempo, é. Teve um dia que tu postou um cara... Botou o galo, eu falei isso aí. Não foi galo. O cara fez uma... Foi agora, foi agora. E essa técnica que ele fez é foda, tá? É difícil de fazer. É difícil. É difícil de você ratear no meio da música pra fazer o desenho. Sabe um cara que faz muito isso? Meu pai, mano. Meu pai canta... Dessa técnica? Faz assim, eu não consigo fazer. E é bonito a forma que meu pai faz. É bonito, pô. Quando meu pai canta aquela... Solidão de manhã do dia, falando... Poeira tomando assim, ele vai tomando... Eu não consigo, eu faço a nota... Ah, ele dá a rateadinha ali? É, pô, fica bonito. Ainda mais baixo. Quando tu tá com a nota mais alta, eu consigo até fazer. Virar de tubarão cor... Ele vai... Coraco... Eu dou galo, eu vou dar galo. Pode dar! Coração, pô. E é bonito, eu não consigo. Eu tenho que dar coração... Pô, eu fico viajando. Aí o cara mandou uma escala bonita e meteu-lhe o galo, né? Mas não é... Mas o cara fez porque quis, eu vi. Aí tu botou o galo no cara. Não, mas se gravar às vezes nos lugares que a gente faz... A gente faz três, quatro shows na noite às vezes. Vou pegar uma hora, vai dar ruim, filho. Se gravar de verdade mesmo. Mas a graça é essa. Se o cara ficar puto também... Mas eu não... Eu não esqueci, não. Agora, quero falar uma coisa com o Tico. Eu acompanho a tua vida. Um dia é um cara que ele liga pra mim pra... Ele me manda mensagem pra falar assim... Irmão, eu tô contigo. Deus te abençoe, eu te amo. Que isso. E muita... Pô, por Deus. E muitas vezes... Era um momento que eu saio daqui chateado. Briguei com a minha mulher, alguma coisa. E ele parece que tem uma sintonia comigo nessa parada. A gente tem uma música junto, tô até procurando ela. E... Mas ele escreveu mesmo? Eu acho que é legal. Botou a vírgula e... Não, eu que mandei pra ele na ideia. E aí, tipo assim... Ele... Ele é um cara que eu falei pra você... Teve uma época da vida... Que eu também era assim... Que era meio rebelde, né? Queria bregar e tal, não sei o que lá. Mas depois ele se tornou um coração... Que agora você vai mostrar pras pessoas que é o teu coração aqui... Pela sua oportunidade aqui. Porque... É isso, moleque. É, porque na verdade... Eu fiquei... Taxado com uma parada que eu fiz no passado. Você ficou taxado com uma parada que você foi no passado. Então, tipo assim... Eu acho isso... Meio desleal, né? O cara não ter o direito de... De mudar. E a forma que você mudou foi muito bonita, irmão. E eu te acompanho sempre... Tô sempre contigo. Já falei isso pra você. E assim... Ele... Ele é o tipo do cara que ele vai te mandar uma mensagem num momento... E você vai... Porra, cara... O que acontece? O Indinho... Eu costumava dizer que ele tinha mão de ouro, mano. Porque ele foi no disfarce. Ele foi no nosso sentimento. O próprio 22 minutos. Foram projetos que tu sempre falava. Sempre me contava essa história. Dá uma contada aí pra gente ir. Cara, tipo assim... Qual foi o primeiro nosso sentimento? Foi o nosso sentimento. Eu... Eu encontrei com o China. Né? A gente deu uma resenhada e tal. Falando sobre o passado. E de possibilidades, né? De como seríamos se nós tivéssemos outra cabeça. Né? A gente lutou muito pela nossa paz, cara. A gente foi paz cedo. A gente... Né? A gente sempre foi um cara que lutou pela família. Né? E, cara... Quando você não tem maturidade pra entender, você tem que engolir alguns sapos de vez em quando. Esperar o momento de você estar forte pra você usar a sua voz. A gente antigamente não tinha internet. A gente não tinha voz, cara. E a gente veio de uma época que a gente era... Os empresários eram os deuses. Sabe? Eram os deusados. O artista... Ainda mais na... Como se eles contratassem a gente. Ainda mais na gente, quando era um artista pequeno, começando. Então, a voz, o como chegar, como fazer, tudo era eles que determinavam. Você não tinha poder de... Isso aqui que tá acontecendo agora, jamais poderia ter acontecido se não fosse através... Se não passasse por ele, né? De alguém. Porque, ó... Cheguei lá, você só tá ali porque eu dei rios de dinheiro... Pra você estar ali. Pra você estar ali. Pra você estar naquela rádio e você... Aconteceu isso, 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 isso. Poderia ser verdade, mas poderia também não ser. Saca? Então, quando a gente descobriu que a gente queria dignidade, e nós perdemos a nossa dignidade, a gente não... A gente é sujeito homem, irmão. Só que a maneira que a gente saiu pra buscar isso foi a maneira que deu voz a uma pessoa que foi machucada por alguém ter saído. Eu vou falar de mim. Por alguém ter saído. E a gente deu voz àquilo pra ele falar o que quisesse. Porque ele tinha, né? O... Ele tinha tudo na mão. O mercado na mão. As pessoas na mão. Olha lá, tá vendo aquele cara ali? Fiz tudo por ele, tava... Mano, tinha uma calça pra vestir. E, pô, agora fez essa covardia comigo. Mas ninguém sabe a realidade. Cabe? Que aí, muitas das vezes, eu ia pra casa onde tinha o que comer. Não tinha nem... Às vezes, nem... Um papel higiênico pra nem falar. Já tocando bem, já. Já... Não, nosso sentimento nunca deixou de fazer show, mano. Até hoje. Sempre foi foda. E na época, a gente fazia 30 shows. Antes do China... Antes do China. O China entrou no meu lugar. O China entrou no meu lugar. Saca? Ele entrou no meu lugar. E quando ele entrou, já tava fraco. Eu já tinha saído. A gente não aguentava mais. A minha parada do solo foi porque eu não... Cara, era surreal a nossa vida. Mas eu ganhava 40 reais por semana. Atrasando, quando tinha. E não dava pra manter o meu emprego. Era o meu sonho. Nessa média de 30 shows. É, pô. 40 reais por semana. Eu nunca tinha visto uma nota de 50 reais minha. Se não fosse com o nosso sentimento, eu nunca tinha visto. Eu só fui viver uma nota de 50 com o grupo bem já na época que a gente já tinha gravado pra nós dois. Foi a primeira música. Foi a primeira música. Na verdade, a segunda. A primeira foi o nosso caso. A que eu conheci mesmo. Mas a que tocou mesmo bem foi a pra nós dois. Dá uma palhinha ali. Então... Dá pra nós dois. Refrão, vai lá. Então, pra não fugir muito do que tu falou? Sim. E pra tentar encurtar essa parada? Tu não precisa encurtar nada aqui. Calma, querido. Calma, pode alongar. Pode falar o que tu quiser, a hora que tu quiser, até onde tu quiser. Eu perdi 10 anos da minha vida. Esse empresário já me pediu perdão. Foi o que eu falei pra ele recentemente. Falei, cara, o que minha família passou, o que eu passei de você apontar pra uma rádio e falar que eu nunca vou tocar nessa rádio e eu tomar isso como verdade. Eu tentei passar 10 anos da minha vida mostrando pras pessoas aquilo que eu não era, aquilo que você falou que eu era. E você nunca falou de você. Só que hoje eu tenho uma coisa que muita gente não tem, cara. Que é paz, mano. Pô, olha a minha... Tipo assim, você conhece minha casa, conhece minha família. Olha o meu filho. Hoje meu filho canta comigo, cara. Hoje minha família... Hoje eu tenho aquilo que eu busquei lá no início. Sofri. Porque eu não dei a sorte da música. Tipo, eu acertei com a sonha de amor. Eu saí na época que ela estourou. Acertei 22 minutos e sintoma de amor. E depois acertei com 22 minutos e dois CDs estourados em todas as comunidades do Rio de Janeiro. É o que eu vivo hoje. Caramba. Só que eu falei pra esse cara isso. Eu ganhava num... O que eu ganhava num mês, um projeto estourado, hoje eu faço uma passadinha. Ganho na hora. Ganho na hora, mano. Então eu vi o valor do dinheiro. E reconheci isso. E como é que eu reconheço isso na minha vida? Porque todo mundo que trabalhava comigo lá atrás reclamava de dinheiro, não era bem remunerado. Hoje em dia, a minha banda vive a nossa realidade. Pergunta lá. Quer saber de mim? Eu sempre costumo falar isso. Quer saber de mim? Pergunta a minha equipe, que trabalha comigo há cinco anos. A mesma equipe? É. Que sabe a realidade. Não, não é mais porque foram pra coisas melhores, tá ligado? Por exemplo, um é produtor do Vitinho, outro é baterista do Dinei. Sim, sim. Saca, mano? E a bagulha é tipo de sujeito homem. Pô, mano, eu vou pra lá. Não, tá liberado. Por quê? E esse cara? As portas estão sempre abertas aqui. É o maior trabalho, né? É o maior. Saca? Então, tipo, a gente tem esse vínculo pulseiro humano. Hoje meu filho ganha o triplo que eu ganhava quando eu tava explodido, pô. Cara. Então, tipo assim, nem tudo, nem tudo é, entendeu, Luiz Paulo? É dinheiro. Às vezes você perde muita coisa na vida tentando mostrar pras pessoas aquilo que você não é. Mas só que Deus sabe, mano. A tua família sabe quem você é. E é isso que importa. Que você deitar a cabeça no travesseiro e ficar bem, mano. Eu fico em paz, mano. Pô, a gente tava, como eu falei, contei com o Chino aqui mais cedo. E aí, pra mim, ele é sujeito homem, pô. Nós tivemos arranca-rabo. Ó, a última frase que eu usei com o Chino quando ele foi poderia acertar o meu bigode. Eu falei pra ele, cara, um dia, infelizmente, você vai sair do mesmo escritório pelo mesmo motivo que eu. Mais cedo ou mais tarde. E não deu outra, pô. Tu acha que a dupla foi? Tu acha que eles queriam lá no fundo ter uma dupla? Não. Não queria, irmão. Com o nome com a marca, não, que eles fizeram. O que eles fizeram com o nosso sentimento, mano? Hoje, o nosso sentimento era passar um sorriso maroto. Saca? Não tô falando da questão de, tipo, de estar bem, mano. Pô, o nosso sentimento tem sucesso pra caramba, cara. Na voz do China, com a cabeça do Rodrigo. Isso aí foi falta... A gestão deu esse mole. Como é que, tipo assim, pô... Eu me pergunto. Pô, por que que eu fui o rebelde ter saído do escritório e esse meio empresário perdeu todos os artistas? Onde está a Voial? E pelo menos... Se você chamar aqui, o Pique Novo, o nosso sentimento da galera que saiu, vai falar a mesma coisa, cara. Só que, tipo, a gente tem que se inventar, mano. Quando eu passei o tempo perdendo, querendo mostrar pra pessoa, não, ele tá errado, esse cara é isso. Ele que fez isso. Perdi muito tempo na minha... Dez anos, irmão. Dez. É, né? Desde 2011, até hoje, que eu não toco em rádio nenhuma. Por causa do cara, que poder que ele tem? Não tem, mano. Fica de mim. Eu tentei ficar me joelando, falando... Quando você... Cara, hoje, sabe o que eu faço? Sabe que eu... Tem cinco anos... Eu voltei com... 22 minutos? 2016. Eu parei de falar, irmão. Comecei a voltar a canetar, que nem canetar. Eu tava canetando mais. Só você reparar nos tempos, nos períodos. Por que que eu parei de ser gravado? Por causa de mim mesmo. Eu te pergunto a isso. Por que que você não tava sendo gravado? Então, foi por causa de mim, pô. Quando a gente perde tempo com coisas que... Com pesos que não tem necessidade da gente carregar, irmão, esquece. Perde tempo mesmo. Você vai acabar com a tua vida. Você... O tempo... Pô, eu tô 42 anos. A sorte que Deus me deu a honra de ter o meu filho que tem 19 anos e me dar esse... De me renovar. Meu filho me renovou, cara. Porra, bacana. Eu ganhei... O China que falou que é a aposentadoria que tá com a aposentadoria. É o seu filho. É verdade, pô. O China falou. Rapaz, um bagulho que eu gosto do China. Ele me manda mensagem, sabia? Ele fala, tio, você tá lá... O moleque é parceiro. Mano, ó, um cara... Eu tive meus arranca-rabo com o China lá atrás, mas o cara sempre tratou meu filho com uma... Mano, desde pequenininho, mano. Impressionante, mano. A gente trocou um papo foda com ele. Impressionante. Mesmo brigado. Impressionante. E eu sempre... A gente... Nós tínhamos brigado porque a gente sabia o motivo, né? E Deus fez com que a gente com o tempo passasse. A gente... Outra coisa, hein? Nós sempre nos respeitamos, mano. Nós sempre nos respeitamos. A gente sabe que a gente passou e a gente foi sujeito homem. A gente não tinha mais vínculo. Hoje, pô... Eu lembro que há um tempo atrás ele me chamou lá na casa dele pra falar do meu filho, pra ajudar meu filho e tal. Acabei colocando meu filho no grupo. Meu filho ainda tava meio ainda... Não sabia se eu ia fazer solo, se eu ia sair de vez pra ir pra fora. Hoje é só vocês dois. Hoje é só a gente. Os outros meninos passaram pra ser... Pra ser... São músicos. São músicos. Então, pra fechar esse papo da coisa dolorida, a gente não tinha a voz que eu queria ter. Hoje eu tô tendo voz. Se eu não tivesse a cabeça que eu tenho hoje... Antigamente... Eu ia estar aqui falando um monte de merda, mano. Mas todo mundo pensa assim. Irmão? Todo mundo pensa... Pô, é complicado. Sabe o que eu vejo hoje? É a verdade, né? Não, sim. Mas todo mundo eu penso... Mas sabe o que eu vejo hoje, Luiz? Sabe o que eu vejo... De verdade? Pra falar. Não tem necessidade nenhuma de eu falar de A ou B, mano. Sabe o que eu tenho que fazer? Música. O Boris me dá um suporte pra eu fazer música. O músico... O artista vive de música. Quem vive de fofaca é o Leo Dias. Aí, ó. Entendeu? Se eu fizer uma boa música, aquele cara que vai estar falando mal de mim vai me respeitar. Hoje o nego não se engraça muito porque se eu... Pô, levantar a asa, ele fala assim, irmão, eu sei quem sou, cara. Eu tenho vários tijolinhos bacanas aqui no meu segmento. Segmento. Então, mano, eu que não gosto de falar, eu fico na minha. Os meus pesadelos já não existem mais. Eu tenho um projeto hoje na minha vida. Saca? Eu tenho o meu foco. Nada vai me desprender do meu foco. Que é? Que é o 22 Minutos hoje, nesse ano. 2022. Foi um gancho que eu só voltei pra cá com 22 minutos por causa de uma coisa que eu acredito muito no lance espiritual da parada. Tô pregando aqui, não. Não. Mas acredito muito. Eu lembro que eu tava... Minha Bíblia tá do teu lado. Eu lembro que eu tava chorando pra caramba. No chuveiro, chorando escondido da minha esposa, né? Cara, tipo assim, cara, o que eu vou fazer, irmão? Meu grupo não quer voltar comigo. O bagulho do cara metade deu ruim. Pô, cara, e agora? O que eu vou fazer? Eu não quero voltar pra nego na checa que eu tô voltando por afronta. Tipo, tem tudo isso, mano. E aquilo ali, e eu tendo, olhando pra minha casa assim, ó. Pô, minha mulher arrumando minhas coisas pra ir embora, mano. Sendo despejado, tá ligado? Então, tipo assim, alguma coisa eu tenho que fazer. Foi onde, pô, do nada ela arrumando as coisas e eu comecei a escutar aquilo. Começou assim, pro lado, expresso. Dois, 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 dois. Dois, 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 dois. Aí, mano, eu fui começando a viajar em mim, mano, tá ligado? Eu tava vendo aquilo ali como tema, mano. Tipo, mano, 2022. Pô, o nome do meu grupo é 22 Minutos, mano. Tem que ser, né? Pô, eu vou cantar as músicas do ano 2000 com as músicas do 22 Minutos. De dois mil é 22. É aí. Mano, se foi coisa da minha cabeça, a gente vai ver esse ano. Mas eu sei que é um projeto que pode gerar muita grana, que é um projeto gigantesco. Primeiro que não é um projeto pequeno por causa das músicas que eu compus. Não vou nem falar das outras. Se eu fiz a Nada Vai Separar, que o Belo gravou, não é uma música pequena. Não, não é. Tá doido? Aí o Boris me apresentou uma música chamada Intocável, mano. De quem, planeta? Do Vilaça, do Fábio Marques e do Marquinhos de Moraes. Ele me mostrou essa música já tem um ano e meio. Eu já tive várias oportunidades de sair do escritório, de nego querendo investir. Pô, se o Boras... Aqui, ó. Pô, se o Boras pegou, mano... Pô, peraí. Alguma coisa aí. Alguma coisa tem. Porque o Boras fez isso aqui, ó. Nego falando que... Nego não vê a gente trabalhando onde a gente trabalha. Que nem divulgar o próximo. Botar minha agenda, porque o nego vai lá, olha a minha agenda e oferece por metade do preço. Caralho. Então, o nego... Pô, tá morto, não divulga a agenda. Mas vai ver, a gente faz de 15 a 20 shows mesmo. Todo mês? Sim, pô. Caralho. Eu não vejo mesmo, não. Não vejo a agenda. Sabe como é que eu posto? Eu posto... É, o Fly do evento. É, não tem como derrubar. Tá ligado? Entendi. Então, tipo assim, essa música, nada... Nego é muito forte. Nada me diz que essa música não vai ser um sucesso, mano. Já vou pedir a guia, o Boras, hein? Pra ouvir, hein? Escreve aí. Eu vou vir aqui dar o testemunho dessa música aqui, cara. Tá marcado. É intocável. Mano, a música... Não é só pela música, não, cara. O arranjo que, pô, que... Eu acho que... Não sei se é do Boras. Eu acho que é do Castilhó o arranjo. Não tenho certeza. Mas o molho que o Boras deu, o carinho, o amor que ele deu... Não tem como. Eu falei, mano... Falei, Boras, Boras, tu tem três músicas aí que podem mudar a minha vida. Danadinha, que foi a... Que foi... Marcou o meu filho na parada. Sim. Do grupo. A velha editada que lançamos agora que canta eu, meu filho e a participação do Therese Macedo. E essa música, mano, não tem como dar errado. Galera, tipo assim... Isso é pra aguçar mesmo. Não, sim. Investidor, aguçar... Mano, porque é muita... O 22.000 tem música pra caramba. Sucesso. A gente... Eu tenho muito sucesso. É, tem que acabar de falar aos outros também, né? Nos anos 2000, tem muito sucesso que a gente pode ser gravado tanto na minha voz quanto na voz do meu filho. Mano... O timbre dele é mais agudo, mais grave, como que é? É um meio termo ainda. Entre mim e o... Quer ver? O alcance dele. Entre mim e China. Tá ligado? Tipo, tem o... Ele tem o alcance... Ele não tem... Pô, meu filho é apaixonado do China, cara. Desde criança. Falei pra tudo. O meu filho é o China no palco, pô. Desce! Eu não pego o pique, pô. É, mas também, pô. Não dá pra acompanhar também. Eu já não aguentava, porque na época no nosso sentimento a gente tinha que dançar a ragatanga, tá? Olha lá quem vem virando. E eu, pô, eu nunca dancei na vida, filho. Também sou... Dançar também você me quebra, velho. Você me chama... Pode fazer qualquer coisa. Você chama pra dançar. Máximo, dois pra cá, dois pra lá. Porque primeiro que eu não sei nem cantar e dançar ao mesmo tempo. Não consigo. Não tenho ritmo. Ou canto ou danço. Eu sou um dançarino. Eu sou um excelente. Né, Nuno? Ele dança, Nuno? Pô, ele é tão ritmado, cara, que é até pra marcar no pé quando tá cantando. É o contrário. Foz do violão. Aí tu vai marcar no pé aqui, assim, é... A gente fez a... A gente fez aula de dança na mesma... Na mesma escola. Ele tem um ritmo próprio. O meu grupo não tá nem no clique nem fora. A gente fez na mesma academia. É no contra, Nuno. Eu tô tão fora que eu não cá dentro. É no contra. É no contra. Mas, tipo... Mas, tipo, você... Nosso sentimento, você entrou lá, saiu pro grana, né? Ou não? Só pro grana? Não, não só, pô. A gente não tinha dignidade, mano. Porra. Não é, pô? Tipo assim, porque a gente não sabia o que era grana, cara. Entendeu? Mas foi pro grana. É, tipo, mas quando a gente começou a descobrir que haveria possibilidade... Porque, na verdade, a gente queria ser gravado, gravar CD. Na época, não tinha. Não tinha nada, né? Eu lembro que quem investiu no nosso primeiro CD foi o meu cumpadre, o Queixinho, pô. Que emprestou dez cheques. Pra pagar o Vira vai aí, aí o CD voltou. Queixinho, Queixinho. Queixinho, meu cumpadre, pô. O CD voltou? O cheque voltou e não tinha mais CD, pô. Nosso primeiro produtor, antes do Leandro Sapucaí... Foi o Bira. Foi o Bira, pô. Eu tenho a história do Bira, cara. Olha aí. Eu tava ensaiando. O Bira mandou um repertório, né? Eu sou daquela época que o produtor ia lá no show, ia ver, pra ver e tal. O Bira foi lá no show, mano. Da gente. Aí viu o perfil do nosso sentimento e tal. Aí você selecionou dez músicas lá. Tinha a música lá do Delce Luiz. Brilhante o nome da música. Nem sei se ele lembra dessa música. Mas é uma pancada. Aí, beleza. Peguei o repertório e falei, caramba, mano. Eu ficava escutando aquelas histórias do Bira. Pô, ele é bom de resenha, pra caralho. O Bira, quando ia botar a voz o Leomar falou que chorou com o Bira. Que isso? Gravando e tal. É, gravando. O Leomar falou. Pô, o Bira, caraca, eu não aguentei, chorei. Fiquei lá sentado, depois eu consegui. Aí tu fica com aquelas histórias na cabeça, mano. Só vai enchendo. Aí eu falei, caramba, vou ver se eu consigo gravar tudo de primeira. E antigamente era aquele esrolo. Aquele esrolo, né? Solta e vai. Se tu for bem, tu foi bem. O Bira chicoteava mesmo. É. Ele falava na hora, mandava voltar. Aí que... Beleza, eu fui, né? Chegamos no estúdio, o Bira tava lá. Isso era de noite. Lá no... No... Aquele ali que tem ali perto do... Da tradição ali, aquele estúdio. Onde que é, Luiz? Tradição... Ah, era o 65. 65. Lá no 65, que tal, eu fui botar a voz lá e beleza. Entrei no estúdio, tudo pronto, hein? Ó, Bira, ó. Vai lá, filhão. Aí, por que é que apaga a luz? Apagou a luz, apaga a luz, beleza. Apagou a luz. Aí tá aí, ó. Comecei. Comecei cantar a primeira. Ah, arrebentei. Segunda, arrebentei. Terceira, tirei onda, tudo de prima. Me ensaiei pra caramba. Quarta, tirei onda. Quinta, pô, a voz da... É, pô. Queria ver a cara do Bira. Aquecida, né, pô? Ganhou coroa, filho. Ganhou coroa. Vai se experimentando, blá, blá, blá. Aí, na décima canção, era brilhante, mané. E ela era aqui, ó. Amar você é bom demais Te esquecer não sou capaz Pois sem você não vivo em paz. Aí eu fiz um caco que os cacos querem tudo junto que saiu do... Você me tornou. Sim. Aí eu falei assim, Birão, você me tornou essa aí? Tem como voltar só essa parte aí? Aí eu tô escutando lá. E o silêncio do caralho. Escutou aí, Birão? Dei mole. Aí eu dei mole. Aí eu dei mole. Porra, demorou pra caralho. Aí eu fui lá dentro mesmo. Aí o Birão tava dormindo, cara. Aí o Birão falou assim. Vamos começar, filhão? Vamos começar? Vamos começar. Tô pra caralho. Ele tava dormindo. Dormindo, dormindo. Ele tava dormindo. Ele achou que tu tava aquecendo, foi dormir, pô. Ele tava gravando. Ele tinha gravado o dia todo lá. Aí na minha hora, de noite, ele tava cansado, mané. Cantei pra cacete. Cantei pra caralho. Isso tudo em vão. Poxa, achei que eu era o cara. Gabaritei com coroa. Tico, você tá cantando, o cara tá falando lá. Tô pica. Tô pica. Vou com a outra. Vai embora. Tô pica também. Tô pica. Ele falou, amanhã eu te gravo. Amanhã eu te gravo. Melhor, amanhã eu te gravo. Mas aí você gravou depois? Não, aí... Aí deu o problema. Eu queria saber se a gente tinha gravado pra ver a opinião do Birão. Você ia passar de primeira mesmo. Não, não gravei, não gravei, não. Aí depois nós fomos fazer com o Leandro só pra cair. Que foi dar pra nós dois. Pra nós dois foi um CD, não foi? Foi um CD com cinco músicas. Só virou essa ou não? Não lembro. O China falou. Não, a que virou foi... Não, essa e desse é só pra nós dois, pô. Só pra nós dois. Nós gravamos, é... Nosso caso... Nosso caso... Acho que foram três músicas. Três ou cinco músicas. Não lembro quais foram as músicas, não. Ah, não. Aquele beijo. Vai ser essa aí. Manteira. Sonhando com aquele beijo. Brilho dos Teus Olhos. Acho que foram cinco músicas. Mas dessa aí que estourou foi pra nós dois. A que tocou primeiro foi o nosso caso. E depois estourou a... Essa aí do... Qual a... Passei a semana inteira. Mas no caso, o sonho de amor... Tem a missão com você cantando também? Não, a sonho de amor. Era o China, né? Cara, sonho de amor, pra tu ver como é que é a vida. Ou você saiu... O China tinha me ligado, a gente conversou pra eu voltar. O China me convenceu a voltar pra gente fazer uma parada amarela. Mas o China é malandro, ele queria voltar. Queria que eu voltasse pra ele sair. Ele falou disso. Mas eu não ia dar essa moral pra ele. Não ia sair de medo. Ele falou... Aí, mano... Tipo assim, eu lembro que o... Tava no corredor, assim... Aí a gente ia gravar sonho de amor. Pra tu ver como é que as coisas tem que ser... Quando é pra ser, do jeito de Deus, é... É perfeito, né? O Rodrigo falou assim pra mim. Cara, grava essa música aí. Que era sonho de amor. Aí eu falei... Cara, essa música é muito baixa pra mim. Deixa o China gravar que vai ficar... Vai ficar maneiro. Aí não deu outra, mano. O China brincou. Brincou. Destruiu aquela música. Pô. Sucesso. E eu vou te falar... Nós mandamos ela pra rádio. Ela atuou também. Ela nem tocou. Não, olha. Só doido. Ela nem tocou. A rádio não queria tocar ela por causa do surdo no início. Que ela fazia... Assim, o apito. Pum, 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 pam, aí, mano. Não é? Tem um só... Ele contou se estávam ser rádio também. Pô, mano. Aí o cara não queria gravar... Não queria tocar a música, mano. É porque a música também foi feita... Tipo assim... Não tinha rádio. Se fizeram na hora lá, o Príncipe falou. Foi, pô. Foi. Na época, o Príncipe só fazia assim. A gente ia pro estúdio e a maioria das vezes o arranjo era tudo feito na hora. Os cacos que a gente fazia... É, porque a primeira versão dela, ele falou que não tinha solo. Ele só fez um arranjo do calaquinho lá, tipo, o Sazinho fazia. Lá menor com o C, baixo, puxou, acabou. É isso aí. E tá, aí tem uma virada do surdo, não tem? Tem. Aí tem o apito, chamando e tal. Aí tem... Aí a rádio não queria tocar pelo surdo. Ele falou que tava alto, alguma parada assim, mano. Eu sei que ele... Acho que ele nem mexeu, ele falou que mexeu e tocou essa música. Entendi. Deve ser questão de frequência, essas coisas, né? Eu não sei. Eu acho que ele não mexeu, não. Isso foi o nosso sentimento. E depois? Foi pro disfarce? A direta, saiu do nosso sentimento direto, foi o disfarce? Então, aí quando eu saí do nosso sentimento, quando eu saí do nosso sentimento, eu fiquei lá perambulando ali no escritório. Eu não tinha... Eu não sabia o que fazer. Se vinha solo, se voltava de novo pro nosso sentimento. Não tinha projeto. Comigo. Entendeu? Era o que o empresário queria. Tipo, você fica aí. Aí eles pegaram o... Já comprou o disfarce. Quando ele comprou o disfarce, ele... O Juninho saiu, teve? Eles tiveram alguma treta lá. Aí ele saiu aí do nada. Eu tava... Eu já ia desistir, cara, também. Sim. Eu ia morar em Manaus. Eu ia cantar num grupo em Manaus. Eu não lembro o número. Até coloquei o Rogerinho, que era transação, agora tá no Calma aí, pra ir pra esse grupo que eu ia. Aí em Manaus. Quando eu tava me despedindo do Zé, ele me ligou. Cara, tá maluco, cara? Vou ir na tua casa aí, vou ter que falar contigo. O Juninho saiu de fase, você vai pra lá. Caramba. Aí eu falei com a minha mulher, falei, pô, vou esperar um pouco, o Zé tá com esse que eu adianto e tal. Aí cantava eu e o Davi Viana. Sim, sim. Eu aceitei, tô eu e o Davi Viana. O Davi que tá no Tânia hoje. Que tá no Tânia, que eu vi o não tá na mente. Inclusive um dos parceiros de composição meu, que a gente deram muita coisa também. E, cara, aí não deu certo o Davi lá. Os meninos fizeram um bagulho pra ele sair. Mas naquela época foi só o Juninho que saiu do Gui Sassi? Só ele. Ah, tá. Você não reformulou tudo não, né? Não, não. Aí ficou, ficou eu, Davi e mais os outros. Eram sete no grupo, acho. Sete ou o outro. La Bamba também, eu acho, né? Qual foi a música lá? La Bamba. Não, aí não tinha. Quando eu entrei, não tinha pretensão. Por exemplo, eu entrei em março. Por exemplo, tá? E aí eu falei com o Zé. Eu falei, aí, Zé, como é que eu tiver um projeto? Como é que eu vou ter um projeto? Ó, vamos só em outubro, dezembro. Os faços só saem pra aí, tem muita coisa. Certo. Eu falei, pode deixar comigo? Porque eu vi que ele tentava vender o disfarce e ninguém queria comprar. Eu lembro que teve uma chamada, ele tentando botar o disfarce, eu falei, ó, o Juninho tá indo nem me pagando. Carai. Aí eu falei, cara, vamos mudar isso. Mas por que? Tinha alguma coisa? Não sei, não sei. Tinha chorado com ele. Cara, mas só a saída do cantor? Só não, não é mais? Meio eu que antigamente tinha alguns contratantes que entendiam um pouco de música. Sim. Tá ligado? Tipo assim, o Pé é problema. Ah, os caras que entendem. Eu não tinha muito desses caras. Talvez por causa do show também, entendeu? Por exemplo, a maioria dos shows, os caras tocavam com tudo desligado. Cavaco, violão. E era no VS? Não, não era assim. Ué? Pode contar as histórias. Mas aí, tipo assim, o Davi saiu. Aí foi daí que eu pensei. Falei, mano, tem que mudar o disfarce daí. Aí foi aí que o Zé me deu o aval pra poder mostrar alguns cantores lá no disfarce e tal. Sim. Que ele queria colocar muito um menino chamado Samuca. O pretinho que é Black, cantava no Imagina Samba. Acho que é Samuca o nome dele. Não imagina. Não é que canta pra caramba. É a da antiga. É a da antiga. Ele até chegou a gravar uma música do Boston, ele, Alan Lima e o Suel. Bonita pra caramba a música do Boston, é uma versão também. Eles num estúdio com microfones, eu vi também. Isso, aí tem um pretinho que canta pra caramba. Aí o Zé queria botar eles. Mas aí eu já tinha o Vitinho que gravava minhas guias na agulha. Aí eu, pô, convenci o Zé que o Zé não queria ele no disfarce. Porque ele era muito novinho e tal, não era o perfil. E aí tinha um time parecido com o meu. Mas aí eu, graças a Deus, eu consegui convencer o Zé. E você botou o Vitinho no disfarce? Sim. Aí eu coloquei ele lá, a galera aceitou. Aí eu comecei a pesquisar músicas. Sim. Foi aí que eu comecei a compor um monte de músicas. Pra poder fazer e tal. Aí foi aí que eu comecei a ver que minhas músicas não eram comerciais. A Fica era uma delas. Eu mostrei pra gente gravar e não eram e tal. Que eu vou te ser sincero, cara. Nesse caso, eu acho que ele tem até razão. Porque uma coisa é o Rony gravar, fica com a autoridade da voz dele. Não que não ficaria bonita na minha voz e na voz do Vitor. Mas a voz do Rony, mano... A música era pra ele. É a parada, mano. A música era pra ele. E ele passou a parada real da música. Aquela letra ali foi uma realidade. Aconteceu mesmo com ele. Entendeu? A Fica? A Fica, é. É uma história real, então. É real. Aquela frase eu falei mesmo. Tipo, não joga o que vivemos fora. Entendeu? É real. Então, ele conseguiu passar essa parada da música. E eu talvez não conseguiria por causa do time da minha voz. Entendeu? É, por exemplo, igual eu fui fazer um show, saindo um pouco da série e depois eu volto. Sim. A gente foi fazer um show, eu fui fazer um show com o cara a metade. Pô, quando eu cantava aquela música, toda mulher gostava de... Pô, não era o Vavai, mano. Aquela voz empopada. Pô, não tô carinho. Pai, mano. Na época tinha que ser toda novinha. Tinha que subir um tom, pô. Ficava engraçada, mano. Ficava maneiro. Ficava caricata, né? Ficava caricata. Tu sempre falou pra mim pra gravar essa música. Entendeu? Então, tipo assim, mano. Tem que... Nem que... E não tinha... E a gente começou a pesquisar, pesquisar, pesquisar músicas nesse período. Isso já... O Vitinho já tava. E a gente já tava procurando... Sim. E a gente já tava procurando músicas pra fazer. E foi quando o Vitinho me chegou com a 22 Minutos. É ele quem? A que assina a música? Ele, eu e o Munir. Mas vou te explicar como é que eu entrei. Não chegou pronta. Não, chegou pronta. Ela chegou com o refrão. Ela chegou com o refrão aqui, ó. É. É. Não era nem preciso... Era. Eu sei que vai doer, mas mesmo assim não entendi. Aí era aqui, ó. Você foi tão fria. Nunca te quis mal, mas quem diria. Nem lembrou daquele que um dia. Enchendeu o amor e ensinou o que é o amor. Ué. Que é bonito também. Você foi tão fria. Sim, mas... Poderia ser um sucesso. Mas pro disfarce que eu tava pensando... Tinha que dar essa continuidade. Porque a gente fazia muita comunidade. A continuidade do cara apanhando. Entendeu? Aí eu mudei a saída. A linha, né? Aí eu mudei a saída. Aí eu entrei aí. Eu pedi autorização a eles, é claro. Porque essa música... Ele não mostrou pra mim o disfarce. Ele já tinha mandado pro Belo essa música. Caralho. Através do... Ah, mas então você mudou o refrão dele. Ah, mudou o refrão. Através do Raul. O Raul apaixonado nessa música. Vou mandar um beijo pro Raul, meu irmão. Raul Silva, um abraço. Aí ele gostava dessa música. Só que o Prateado não curtiu. Aí, pô, eu fiz um back vocal. Olha só como é que são as coisas. Fiz um back vocal. Rapidinho. Às vezes também é com o Belo. Porque ele não anda também. Mano, eu acredito nessa parada. Quando é passeio, mano. É passeio, passeio. Quando é passeio. E eu fiz o convite pro Belo gravar lá comigo também. É, mas não. Porque, tipo assim, eu vou te falar. Na época o Vitinho... Rapinho, você fez... Pra não cortar. Aí você falou que você fez o vocal. Ah, tá. Aí eu fiz o vocal do... Foi até bom tu lembrar. Não perdeu. Que é importante. Eu fiz o vocal de uma música que a Tati Kis gravou com o Davi Viana. Sim, sim, sim. Pra sempre. De uma música chamada Pra Sempre. E todo mundo queria o disfarce na linha... Tudo acabado. Pô, eu não sou essa parada. Não é minha verdade. Eu não sei cantar samba. Igual com a Rataria, com o Thier, com o Cario, com o Thiago. Pô, Thiago, pô. Tá maluco. Então, tipo assim, eu sou... Aquela ali. Aquele pouquinho ali. Mano. Aí eu falei, é isso aí que eu quero. Cheguei no Danny DJ, no Victor Jr. Falei, cara. Olha só. Os caras nem produzem samba, mano. Cheguei no Danny DJ e falei, Danny, pô. Tô com um projeto assim, assim, assim. Pô. Topa. Tô com a música assim. Escuta aí a música aí. Era qual era? Era 22 minutos. Já mudada no cara? Já. Não. Na versão do Vitor. Ah, sim. Na versão do Vitinho. E do Munir Traj. Aí, pô. Música boa. Música maneira. Pra que eu vamos gravar. E eu ainda tava incomodado. Foi nessa que eu perguntei. Eu falei, pô, mano. Eu vou seguir essa linha aí. Aí eu liguei pro Vitor Jr. Vitor. Eu vou... Pô. Eu tô com o pensamento de deixar esse cara sofrendo, mano. Até o fim. Cara. Pô, aí liga pro moleque. Vou ver se tu consegue mudar isso aí. Liguei pro Munir, mano. Pô, mexe aí, pô. Liguei pro Vitinho. Pô, já é, mano. Aí eu fui e mostrei a música. Aí o... O Danny. Pô. É agora. Agora sim. Danny mesmo. Danny mesmo, mano. Aí ele foi e produziu a música. Sampleado. Vamos lá. Gravamos a voz dela. Certo. E, pô. Meio que escondido. Porque, é... Nessa época vocês estavam com... No disfarce. No disfarce. Lá no escritório ainda. Mano, e relutando porque o empresário queria quase meia hora na música. Quase meia hora em show na tráfego. Mas virou o compositor? E a gente não queria. E aí a gente veio e gravou escondido essa parte, pô. Essa música. E ele não satisfeito quando o Vitinho cantava a segunda parte, né? Não, tipo assim, na minha cabeça era assim, ó. O Vitinho é muito bom em AMB. A AMB. O quê? A AMB. Aquele estilo americano. Não, eu não conheço. A AMB, A AMB. Como é, Nuk? É. Como que é, Nuk? A AMB. Né, A AMB? E eu sou um pouco, eu sou bom no samba, porque eu sou um pouco, eu não tenho aqueles medismas, aquelas paradas aqui, pô, ferrugem faz, suel. Eu sou um cara bem... Pô, não tem? Não, mas eu não sou igual eles, natural. Eu consigo fazer as notas, mas não é, tipo, não é natural igual os caras. Se deixar, naturalmente, você canta mais reto. É, mais reto, mais retinho. Faço minhas paradinhas, mas nada, entendeu? O que que eu fiz? A parte do AMB, eu deixava pra eu cantar, porque, né, eu tinha o samba, né, e a parte do samba que cantava era o Vitinho, porque ele levava a parte do AMB pro samba, sabe? Entendi. Quando ele fez aquela parte, preciso entender, não posso te deixar parte... Mano, ele fez um bagulho bonitão, mano. Um bagulho assim... Ah, então você tinha que ter ensinado, produção. Aí o empresário falou assim, não, tira essa parte aí, que ele vai fazer tudo, porque esse moleque tá desafinando. Ai, ai, ai. Eu falei, não, cara, isso é merisma, cara. Deu uma merda, tanto que ele vem cantando e quem faz essa parte, se você virar a música... Tá, mas o Deniz, ele assina a produção dessa música? Assina a produção, tudo. Eu dei o fonograma pra ele. Caramba, cara. Bom, então, eu me lembro de uma coisa que aconteceu... Foi aí que deu. Quem não sabia, 22 minutos, produção do... Deniz, DJ e o Vitor Júnior. E eu me lembro de uma coisa que aconteceu... E assim, Toma de Amor também, filho. Eu fui fazer um show na... Um show pela rádio na... Ali no centro da cidade, onde foi a gravação do DVD, eu não lembro agora o nome ali. Fundição Progresso. Fui fazer um show ali, na época, o clima é diferente. Aí, eu não sei, vocês estavam lá também, eu acho, aí me falaram que a música não ia tocar na rádio porque não tinha pagode. Que o pagode demorava a entrar, uma coisa assim, não teve... Não, não tinha pagode. Não tinha pagode. Nós gravamos ela em três versões, pô. Aí que, porra... E detalhe... Fizemos uma versão pagode mesmo, com o Cezinha. Sim. Só que não rolou. Aí fizemos a versão ao vivo dela sem nada e depois fizemos a versão do swing. E depois, 22 minutos, ficou em primeiro lugar em todas as rádios. De vários estados. Ela falou... Muito tempo. Cara, não tinha como aquilo ali acontecer o que aconteceu, mano. Na minha opinião, sabe? É o que eu falo pro Indinho. Eu falo, mano, tu é um sucesso que o nego não deixou sair. Botaram um negócio de vidro assim e falaram, não deixa esse cara sair daí não, mano. Porque... Sabe quem foi esse cara, de verdade? Fui eu, cara. Eu fui esse cara aí. Que botou a parada em tudo. Pergunta. Você era complicado? Eu era... Sabe o que era complicado? Porque eu não gosto de sacanagem, mano. Sim. Só que, tipo assim, nesse meio que a gente vive, a gente tem que engolir sapo, mano. Não tem que esperar os momentos de griguitar. Mas há de convir que... Porque eu era muito extremo. Muita coisa que eu achava que era sacanagem, hoje eu não vejo mais como sacanagem. Sim. Por exemplo, eu dei o preço pro cara. Eu falei assim, ó, meu preço é 3 mil. Aí o cara me dava os meus 3 mil. Mas aí o cara cobrava 5 mil, eu ficava puto na época. Então, mas só que eu era o extremo, eu saía do bagulho. Eu saía. Esse foi o meu erro em todos os projetos, cara. Cara, eu fui ver um vídeo do Disfarce, em Salvador. Mano, que você não tem... Eu vejo hoje, eu falo, cara, eu sou um cara retardado. Mano, jamais... Tinha que ter saído. Tipo, é o que eu... Hoje, meu filho não vai passar pelos que eu passei nesse sentido. Tá ligado? Eu era pra engolir aquele sapo ali, mano, e ficar virar um sapão, mano. Aí depois... E aí? E aí, mano, eu quero assim. Como é que não vai fazer o cara estourado? Porque antigamente, ele poderia ter na mente dele que poderia colocar qualquer cabeça ali e seguir com a marca. Certo. Só que qualquer pessoa que fosse entrar ali não era Indinho e Vitinho, mano. Não, com certeza não. Não era o Juninho. A gente deu sorte de... Pô, o Juninho veio com a pega-pega. Tudo acabado, depois veio com a pega-pega. Estourou. Mano, o CD do Disfarce estourou tudo, praticamente. Tudo, mano. Eu vou te falar. Tu saca? Foi muito difícil, assim. Quando saiu o Juninho, todo mundo achou que ia dar merda e o grupo veio mais forte ainda. Tipo... Ô, velho, deixa eu te falar uma parada pra concluir, pra não perder a linha do raciocínio que eu falei que eu fui o meu maior problema. Cara, quando a gente quer levar a vida através do vitimismo do menino fez isso comigo, o outro fez aquilo comigo, o outro fez a sacanagem comigo. Mano, você vai perder tempo e você vai deixar... Cara, eu deixei de ver quem eu era. Eu fiquei anos sem compor. Eu... Pô, eu fiquei anos sem cantar. Saca? Tipo, achando que, mano... Que era bacana e eu falava... Viu? Aconteceu, mano. Olha lá, eu tava certo, viu? Entendi. Olha lá, viu? Agora tá aí. Só pra ter razão. E, porra, o que eu ganhei com isso, cara? Só retardei as coisas boas que Deus tinha me dado. Hoje eu oro todos os dias. Meu Deus, me dá mais uma oportunidadezinha. Que eu preciso... Eu preciso, sabe o quê, cara? Ter a minha estabilidade financeira. E eu só... Porque eu tinha, mano. O mal ou o bem, eu tinha. Eu tinha um salarizinho que era certo. E eu dei esse mole. Eu conversei isso com as minhas esposas esses dias. Só que eu não posso ficar também me remoendo no passado, me culpando de tudo. Eu me perdoo, mano. Eu sou uma... De seis anos pra cá, eu me transformei numa outra pessoa. Eu sei que eu tô plantando. E eu sei que eu vou colher. Eu não cheguei no Boris à toa. Eu sei o que eu tô recusando pra ficar com ele. Entendi. Não foi... Não é só porque é o Boris. É porque eu tenho certeza que tem algo a mais do que só um empresário. Porque eu que faço a gestão do grupo. O Boris falou assim... Ninho... Ainda mais esse ano que passou agora. Ele fez tudo, mano. O que? Minha história... Respeita a minha história. Sim, Fê. Fê não sei o que. Trabalhou com não sei quem. E eu peguei... E quando a gente entrou no escritório, a agenda dele já era assim. Ele falou, ó... Estamos na pandemia. Tô com um projeto assim, assim, assado. Vamos vir assim, assim, assim. Bora, confia. Eu lembro, quando eu tava saindo do estúdio dele, ele olhou pra mim. Assim, ó. A primeira reunião que nós tivemos, ele olhou pra mim assim. Eu com aquela cara de... de bicho maltratado, tá ligado? Ele olhou pra mim assim e falou assim... Filhão, tu acredita no Deus que tu serve? Caralho. Ele acredita. Ele falou assim, só confia. Como é que eu... Tipo assim... Primeiro que tem a palavra do homem. Sim. Pra mim vale mais que qualquer contrato. Então, com certeza. Saca? E segundo, tem a coisa espiritual. Aí. E que, se quando tem uma coisa espiritual, existem brigas espirituais. Pra você não... Não conseguir. Não conseguir aquela parada. E eu comecei a vigiar... Eu comecei a me vigiar. Por quê? Eu sempre era atacado com essas paradas do passado. Certo. Ó, tu não tá vendo aí? Tu não tá sendo valorizado. Tá vendo aí? Isso aqui. Tá vendo aí? Isso aqui, aquilo ali. Às vezes eu escorrego na manteiga, bora, meu filho, calma. Vigia. As coisas são muito grandes. Tu vai ser atacado. Caralho. E é verdade, irmão. Então, tipo assim, a gente tem que estar ligado o tempo inteiro. Sair das... O que me travou foi, na época, foi não ter voz. A gente não tinha a voz que a gente tem hoje. E eu não tinha nem voz, nem força. É, porque hoje, pra ter voz, é mais fácil com a internet mesmo. Com a internet. Você pode se pronunciar, você pode... Porque o cara pode vir aqui e contrapor. Sim. É muito sério o que a gente fala. Sim. Quando a gente tá aqui, eu sei que eu falo a verdade. Até porque eu não falo isso aqui só aqui. São coisas... Essas coisas são mais tranquilas pra poder a galera entender. Porque muita gente me questiona, cara. Por que tu tem tanto talento? É um cara maneiro. Pô, tu ajuda todo mundo. Cara, eu ajudo tanta pessoa que eu não falo em off. Às vezes a gente vem tentar no mundo, às vezes, pra servir, cara. Eu vou te falar, ajudar não é só você dar dinheiro, não é só você fazer. Ajudar é o que tu faz comigo muitas vezes, irmão. Você me manda a mensagem, a mensagem que você me manda. Mano, teve uma vez? Porra. Entendeu? E realmente, teve uma época tua que a gente parava numa roda, às vezes, pra conversar e o Indinho se lamentava. Sim, pô. E ele falava coisas que às vezes incomodavam a gente que tava ali. Tipo assim, eu sempre gostei dele, cara. Nossa amizade começou numa briga, na verdade. E a gente ficou amigo pra caralho, pô. Só restou nos dois. Vai lá, brilha um pouquinho. É. Porque foi no dia da gravação do DVD do Tá Na Mente. Fala, fala. Solta, solta. Inclusive, nesse dia, eu vi você e o Vitinho se abraçando pra caralho com cada música de vocês que começava a tocar. Sim. A gente gravou, pô. Não é limite. Vocês se abraçavam, caralho. Vai até lançar agora o Tá Na Mente. Tem muito que ainda tem, eu acho. As duas. Foi no DVD do Tá Na Mente. O primeiro DVD. Eu tava com um clima diferente. Aí o Sabino parece que conduziu lá os cabalos lá. Ah, foi a mulher lá. Eu acho que é o nome dela. Sigla. Sim, essa aí é. Aí, sigla. Um beijo pra sigla. Isso aí é um amor de pessoa. Mais de vez em quando aconteciam os problemas. Aí, tipo assim, tinha um camarote e cada camarote tinha um combo de uísque. Só pra ter uma ideia. O bagulho era vera mesmo. Aí, quando o clima diferente chegou, conduziram a gente até lá. Aí falou assim, ó, o camarote do clima diferente é aquele lá, mas aí alguém tinha entrado no camarote e não me lembro o que aconteceu. Eu sei que falaram assim, fica aqui um minuto que a gente já vai resolver. Aí nós entramos no camarote aqui e aí chegou 22 minutos. Só que não foi você, né? Foi o produtor. Foi o Juninho. Juninho. E deu um... Ô, meu irmão. Deu um tapa assim. Aí não é o camarote de você, não, mas é 22 minutos. Tem como sair aí? Que beleza, hein? E vocês saíram, ainda entrou a imaginação. Ele fez a mesma coisa que imagina, eu acho. Então, pô, a gente cheia de... Eu cheio de anabolizante na ideia. Tava fervendo. Qualquer motivo era briga. Testosterona... Todo mundo. O clima de frente era só cavalo, filho. É o grupo mais lindo do planeta, mano. Caralho, foda-se. Eu chego já. Foda-se, todo mundo. Aí comecei a discutir com o Juninho. A gente... Foi uma discussão. Rapaz, tu fala disso, como tomar no cu, não sei o que lá, aquela porra. O Indinho, que também não era flor que se cheirava. Capoeira, 100%. Capoeira de anato, né? Magrinho. Veio pra dentro, filho. Botou-lhe o dedo na minha cara, a gente começou a discutir. Foi uma discussão. Foi mesmo, cara? Eu lembro. Aí jogaram pro canto assim. Eu falei, vai tomar no cu pra discutir com ele. Aí, beleza. Aí me jogaram pro canto assim, mas olha só. Aí eu falei assim, não, sai dessa porra, não quero essa porra não, a gente vai pagar. Treta, hein? A gente vai pagar, essa porra vai pagar. Não sei o que. Aí o Paulo Maneiro tava num... Tinha sumido o combo de uísque. Agora eu lembrei. Não era só porque a gente tava ali. Porra, se eu tivesse que pegar a porra do combo de uísque, eu não... Eu tava onde? Porra. Aí o Paulo Maneiro tava lá atrás com dois combos de uísque, que era o da mesa do clima diferente. Então não era tão maneiro assim, né? É, não era tão maneiro. Aí o que aconteceu? Aí quando... Ah, não. Porque o negócio de vocês era aqui e tal, não sei o que. Aí, pô, olha só, cara. Aonde ele... Eu não me esqueço. Aí eu passei pro camarote do lado, passei pro camarote do lado. Quem bate esquece. Aí passei pro camarote do lado, entrou o... Entrou o... O Imagina Samba chegou, o Osso, o El, todo mundo se falou e tal. Aí o moleque do clima diferente, eles eram... Pô, não preciso dessa porra, e o caralho. Eles eram playboy mesmo. Playboy. Então eu não ligo pra essa porra, caralho, não sei o que lá. Aí começaram a pedir bebida aqui, o caralho, pro garçom, beleza. Aí quando nós fomos pro nosso camarote mesmo, com a nossa bebida, que era do lado dele, o Indinho ficou me olhando muito tempo, mano. Caralho, querendo a confusão? Não. Não? Aí ele foi lá e falou, pô, irmão, desculpa aí, cara, não era pra separar ter acontecido, caralho? Sou um cara consciente, né, cara? Cara forte. Mas na hora... Mas na hora... O aula vai dar oi. Beleza, mas eu falei, não, irmão, tá tranquilo, caralho, eu também não queria brigar, mas na hora ficamos putos mesmo. Aí acabou que a gente ficou aqui, a gente se espalhou ali, o negócio se espalhou ali. E depois disso, a gente ficou amigo pra caralho. Sabe o que... Todo mundo se foi. Olha, eu vou te falar uma coisa, tanto o clima diferente, como o próprio 22 minutos, como tudo, todo mundo se foi. E nós dois, que eu comprei o barulho de um lado aqui, ele comprou o barulho do outro lado. Mano, só ficou nós dois. Tipo assim, cara, eu costumo dizer assim, né? Tu lembra dessa prova? Passa... De eu ter te encarado, eu não lembro não. Tu falou, tu veio... Não, mas... Ia ganhar cara nova, hein? Não sei se foi. Tá maluco. Não ia, não. Tá maluco. Depois eu pesquisei, falei, pô, esse baixinho foi muito... Cara, sabe o que eu vejo? A gente... Você põe a poeira? Era bom, era bom. Dava um saltinho. Continua, continuo. Veja assim, cara. Passa um segundo na nossa vida, a gente não é mais o mesmo. Verdade. Saca? Pô, tem muito... Se passaram muitos anos na minha vida, vai que o... Aquilo que foi falado de mim era verdade. Tá? Né? A gente não consegue provar. O... O... O movimento, não. O segmento. Ele não permitiu com que... O segmento não quis me ouvir, pô. Saca? O que que eu tenho a oferecer pro segmento? Antes. Tipo assim, antes. Saca? Como assim? Antes eu não tinha o que oferecer pro segmento. Eu parei de compor. Parei de cantar. Eu não tinha nada a oferecer. Não tô falando que o segmento... Não tinha função, né? Então, tipo... O que que eu fiz? Eu me... Eu inventei. Eu criei um mundo pra mim através do 22 Minutos que me acomodou. Aí, antigamente, você entregava CD, eu tinha meu salário e eu cantava, vivia assim, vivia... Tanto que quando eu saí, né? Eu vivi minha vida, vivo minha vida até hoje. O que que eu quero dizer com isso? Que todo mundo muda, mano, um dia. Ou pra melhor ou pra pior. E eu levo da minha vida esses momentos de bons e de ruins, eu só trago pra mim... Eu só entro, passo a porta da minha casa que eu vejo a minha filha, vejo o meu filho, vejo a minha esposa. Eu só levo coisas boas. Saca? Só coisas boas, mano. Eu me casei com a minha mulher em 2011. Tomara que eu esteja certo, senão ela vai me arrebentar. Se perder a data do casamento, também é. Mano, minha vida, até hoje, é totalmente diferente, mano. É, cara, tipo... Sabe, eu não... Eu magoei muita gente, fui muito magoado, mas acabou, irmão. Não tem mais nada, não tem mais nada contra... Pô, hoje eu abracei o... O China. O China. A gente teve... O China teve arrancar rabo de verdade. Mas se você parar pra prestar atenção, não foi culpa minha dele, irmão. A gente trocou essa ideia. Não foi culpa minha do cara. O maluco fazia a nossa caveira um pro outro. Um dia, então, isso, isso, isso. Aí falava, meu, o China, isso, isso, isso. Aí, mano, eu tive inveja do cara, mano. Você saca? Pô, eu saí do nosso sentimento. O China me botou pra... me chamou pra voltar. Eu voltei. Mas só que o carinho que os caras davam pro China, pô, conhecendo pouco tempo o China. Sim. Porra, e não me dava? Ciúme, né? Pô, eu fiquei... Ciúme. Ciúme, inveja. Quando o China faltou no show, eu também não fui, eu saí assim, mano. Você falou essa história, essa história aqui também, também um susto ali. Eu saí assim. Ele falou que... Olha que... Mano, olha que ingenuidade. Ações de amor tava estourando, mano. Essa foi a sua saída do nosso sentimento. Me saída, Sim. Isso tudo é imaturidade, né? E depois, quando eu fui pensar em voltar, quando as coisas não estavam muito bem, meus 22 minutos, pra mim, já era tarde. Tá, mas você saiu do nosso sentimento aí no caso, você... Você tava falando que tava com ciúme e tal, e coisa. Aí depois, teve um show que ele não foi. Esse show. Ia ser só você no caso, né? Ah, também não foi. Foda-se. Foda-se. Foi exatamente assim, pô. Exatamente assim. Eu lembro, eu tava comprando uma cerola com laranja lá no Pão de Encontro, achando que não vai não, achando que não vai não é beleza. Porque eu já não tava bem, cara, lá no escritório, entendeu? A gente não... Caralho, a gente fazia muito, cara, muito show, mano, muito, muito show, e tudo que a gente queria, nada era... Pô, não é a hora, não é o momento de você, pô, sai dessa tua casa aí que você caga na latinha. Entendeu, mano? Então... É, mas não teve, não vou dizer, outra opção, porque você saiu, saiu e voltou. Era a mesma, a mesma gestão. Isso, a mesma gestão. Sempre foi. Porque, tipo assim, ele criou uma gestão pra com que os artistas dele, mesmo que se saíssem, teriam que voltar. Porque, tipo assim, nenhum empresário me pegaria. Ah, tá. Então, tipo assim, aí eu saí, eu saí do teclado, né, de produções. Aí vem aqui, pô, o Rolos falou, é, pô, aconteceu isso, 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 mano. É, pô, a gente tá com um projeto assim, 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 pô, vou trabalhar, pô, não vou não, pô, sei lá, me atendiam, aí, pô, tô com um projeto assim, 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 ninguém pegava, a gente ficava perambulando, a gente tinha que pedir colinho. Mas não pegava porque foi queimado, então, é isso? Sim, tinha uma, antigamente, existia um, 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 é, meio que um, um respeito, assim, sabe, antigamente, não durou muito tempo isso, mas existia, ainda mais em grupo, assim, tipo, o disfarce, que era estourado, mas não tinha consolidado, entendeu? Até porque se tivesse consolidado... Estava em bom momento, mas não era ainda a realidade, entendeu? Então, cara, eu já, já tava pra sair de todos, agora eu fui chamado pra voltar pro nosso sentimento, não só pra voltar, mas pra fazer gestão, entendeu? E nesse percurso, eu me descobri um bom vendedor, um bom gestor, eu estudei muito, entendeu? Pra entender, pra viver esse momento. Hoje, ninguém me enrola, até posso me fazer, tipo, de... Tomar de põe tanta porrada também. entendeu? Tipo assim, mas por causa do meu filho, saca? Tem muita coisa, tipo assim, surgiu umas situações, que antes do Boris, que eu queria parar, cara, não havia necessidade mais, eu sei perder, entendeu? Perdi, mano, não tenho dinheiro pra investir forte. Os investidores que vêm, do nada saem. Sim. Entendeu? Pô, eu faço reunião, os caras planejam, fazem, não, vou fazer, vou fazer, do nada, outro dia. Põe, valeu. Não dá, não. Entendeu? Tipo assim, eu vejo, porque se o investidor realmente quisesse fazer, faria. Não, isso é. Tem caô, tá ligado? Quando tem dinheiro, tem dinheiro. Pode um ligar, outro ligar. Pô, se eu falasse os nomes, pô, vocês iam ficar, não acredito. É verdade, mano. É muito, tipo assim, nem eu fazia, e os investidores não pegavam, ou o empresário não pegavam. Eu pensei, pô, os caras não pegam, porque eu não tenho nada. Eu não pego em nada, mano. A realidade, por isso que eu falo, Você não tinha nada para oferecer, tem tempo de pegar. Eu me culpo nesse sentido aí. Entendeu? Eu me acomodei numa parada que eu perdi, mano. Eu tenho minha agenda bacaninha com 22 minutos, pô. Eu tenho uma boa receita, consigo sustentar minha família, pô, consegui construir as minhas paradas, então vou embora, pô. Entendi. Entendeu mais ou menos? Foi isso. É o finalinha. Hoje, hoje, hoje eu não tenho sonho, tenho projeto. Eu só já realizei, eu cantei com o Belo, eu gravei com o Belo, é foda. E logo no começo tu realizou. Você saca, mano? E logo no começo mesmo. Hoje eu sou amigo do, pô, do cara, mano. O cara me chama de filhão. Pô, filhão, de você conversar com o cara, pô, vou te falar uma parada, eu passei um ano pregando, eu gravei um discurso, eu acho, pra poder pregar, te chamou ainda. Foi onde começou a minha mudança mesmo, de sujeito, hoje eu sou sujeito homem. Saca? Hoje, hoje, quem entrar na minha vida é porque Deus selecionou com a tarta. Sim. Saca? E vai ter, e vai colher fruto daquilo ali. Por que que eu, por que que eu entendi isso? Mais uma vez, uma parada com o Belo. O Belo nem sabe disso. Eu tava na cidade de Rio Grande. Da onde? Rio Grande, Rio Grande do Sul. Cidade de Rio Grande do Rio Grande do Sul. Numa igreja pequenininha, mano. Mas com pessoas tão fervorosas, tão fervorosas, que, mano, do nada, eu comecei a falar, cara, da música Nada Vai Separar. E que eu tinha entendido que Nada Vai Separar, era aquilo, tipo assim, levando pro mundo gospel, Nada Vai Me Separar de Deus. Nada, Nada Vai Separar. Você falando, tipo, Jesus, você é de mim não, vou desistir do amor. Eu fiquei cantando aquele refrão. De repente, uma tia, não sei o nome dela, começou a orar em línguas. E começou a pegar fogo a igreja. Ela, a gente precisa orar pelo Marcelo. Pô, Marcelo é o Belo. Pô, Marcelo é o Belo, mano. Marcelo é o Belo. Começamos, mano. Orar, orar, orar na igreja por ele. Orar, um clamo, ficamos a meia hora em clamor pro Belo. Pro Belo. Do nada. Do nada, mano. Do nada. Aí chegou, mano, uma notícia, no outro dia, que o Belo tinha saído do, na época era Barra Music, eu acho. Sim. Tinha saído do meio do show, caramba, que o Belo tava com o princípio de, de, labirintista, foi? É, não, de depressão. Aconteceu um bagulho, ele tava com os problemas. No outro dia, a gente viu a notícia, mano. A mulher via guerras espirituais. Olha só que loucura, mano. Onde eu tava metido? E o Belo junto? Mas como é que tu foi parando nessa igreja lá? Então, eu tava palestrando, eu tinha um CD e eu vendia. Eu achava, tipo assim, eu tava num momento tão ruim, dentro dos 22 minutos, que eu brigava com os caras de verdade, de fato, ou eu saía. Preferia sair. Me convertir. Mas você tava... Os caras eram minha família, Rafa, o Johnny. Tava num momento ruim com o grupo, com a gestão. Com o grupo e com a gestão. Com tudo. Mas calma aí, eu quero que tu fale desde o disfarce ali, porque você... Porque a gente tá no disfarce. Tu pulou aí pra falar o negócio do Belo e tal, mas a gente tá... Você ainda não falou as músicas do disfarce, o que aconteceu ali. E dali, aconteceu o mesmo problema que aconteceu com o Chininha e o Príncipe no nosso sentimento. O cara era gestor da marca, o grupo queria sair do negócio e aí tu teve... Conta essa parada. Então, nessa... Eu meio que dei uma pincelada pra não parecer que eu tô de... Marcação. Marcação. Não, não, não. Porque, tipo assim, cara... Primeiro fala as músicas. Então, nós estouramos lá a 22 minutos, a sintoma de amor... Que a 22 minutos foi estourada no disfarce. Sim, eu sei. E a música... Nosso Vídeo. Essa eu não lembro. Como que é? Mano, essa música é explodida em Salvador. Explodida e muito. Quer ver a outra também? Aí já era 22 minutos, mas eu vou chegar lá. O que que a gente... Nós vimos que essa música estava estourada e que onde a gente chegava a gente era agarrada, principalmente em Salvador. Mano, era uma parada surreal, a gente queria entender. Sim. E a gente pediu a ele pra poder a gente ter uma capa de pandeiro teclado quando fosse viajar e a gente viajava tudo em capinha. Simples, sem mergues. O menino levou uma vez o pandeiro no saco de mercado, mano. Aí ele mostrou lá o mapa, tá vendo isso aqui? Pegou um papel, ó, aqui é o palco, aqui é o público. Ninguém vê o que tá acontecendo aqui atrás. Se você chegar com um qualquer... Ninguém vai ver. Van azul, Van com a come, ninguém vai ver. Não precisa gastar esse dinheiro aí. Aí a gente pensava, pô, cara, se o disfarce tá fazendo em média 20 shows, pô, 22 minutos, entre aspas, depois tu coloca a arpa na edição, morto, pô, mano, eu tenho uma receitinha aí de... Posso falar o aluno cachê? Pode. Ou eu me ferro? Não. Mais ou menos 5 mil reais, que é o cachê do 22 minutos com show completo. Sim. Se eu faço 10 shows, eu tenho 50 mil. Imagina eu na época do disfarce estourado, quanto eu não ganhava. E fazia 30 shows, mano. Era uma bela de amante. Com três músicas, porrada, né? Com quatro músicas estouradas. E viva, mano. Eu vivo na 20 dos meninos até hoje, cara. Dá sintoma. Uma coisa difícil, cara. Ele pegou um... Tu lembra o sintoma da... Sim, pô. Eles entraram num grupo de bastante pressão. Todo mundo achou que não ia funcionar. É, não, não é. Não deu tempo nem de adormecer. O Juninho era marcante no grupo ali. É. Saiu, eles entraram e conseguiu estourar mais músicas. É difícil, né? Uma atrás da outra. A música é tua. O disfarce, não foi? Aquele cantor com a perna, não foi? Não, não é minha, não. A dele é solução. Foi solução. Não, o disfarce naquela época tinha vindo tudo acabado, solução e pega-pega, mano. Não. E aí o cara saiu. Aí o maluco... O Juninho saiu pelo mesmo problema que eu saí, que o Juninho saiu, que o Leomar saiu, que o Novo saiu, que o nosso sentimento saiu. Pode culpar todo mundo, mano, mas o cerne da parada é um só. E todo mundo que vem aqui fala a mesma coisa. Não é possível, cara. A gente tá num complô. Tá ligado? E é uma coisa de que já passou. Até porque todo mundo quase que não fala direito e vai fazer complô. É, mano, a gente não... Esses dias mesmo eu estive com o Zé, a gente tava comentando sobre o passado. Mano, não adianta a gente chorar pelo leite derramado. Acabou. Já foi. Você não segurou a gente, a gente saiu e a gente pagou pelas paradas. Nós nos separamos. Nós fomos os culpados do 22 Minutos da Formação que saiu do Disfarce. É, porque saiu do Disfarce. Nós não conseguimos sair. Saiu todo mundo, no caso. Saiu todo mundo. Já era eu, Vitinho, Jonathan, não, Labamba e o Rafa. Beleza, mas aí a marca ficou. É, a marca ficou. Aí criamos o 22 Minutos. Por isso que criou o 22 Minutos. Aí eu gravei cinco músicas e pegamos as músicas que eram nossas, 22 Minutos, Sintoma de Amor que a gente ia produzir. Ele se deu de boa e fomos tocar a nossa vida. Foi aí que a gente foi descobrir o quanto o Disfarce era explodido, mano. Com a gente. Porque a gente queria tudo aquilo que a gente não tinha aqui. A gente tinha rádio no Disfarce e não tinha aqui. Até porque ele falou pra gente que a gente não ia tocar. Pô, apontou para o slogan assim, entendeu? Na FMD. Tá, é. Apontou para o logo da FMD e falou... Você nunca vai tocar aqui. Pô, no Rio Samba que ele falou pra mim, pô, eu e o Jonathan só choraram. Entendeu? Se ele tem poder ou não, mano, se ele tinha poder ou não, a gente nunca realmente não ia tocar. Pô, ele pode tocar aqui com o nome. Ele até falou, pode tocar aqui como Desejo Confuso, pode tocar com qualquer outro nome. 22 Minutos não vai tocar. chegaram a tentar mudar na produção do Beleza. Por isso que nós mudamos de 22 Minutos pra Link. A gente queria sair dessa... Eu tenho CD aí. A gente queria sair dessa... Eu mostrei o vídeo aqui. Mas 22 Minutos ficou quanto tempo? Ficou de 2011 a 2013. Pô, dois anos. Dois anos, pô. Dois anos. As nossas brigas começaram a vida aí, entendeu? De querer desfazer da marca, a gente trabalhou muitos anos. Mas aí criaram a marca 22 Minutos. Sim. Quem registrou? Vai, a sua, a marca? Sim, a minha. Entendi. Na época não era nem minha. Na época era do La Bamba. Hoje é minha mesmo. Hoje é sua mesmo. Entendeu? Aí beleza. Aí eu continuo a andar e depois... Aí você falou o negócio certo. Aí veio o Link, no caso, né? É, veio o Link. Aí foi que afundou. Tipo, eu não saí do 22 Minutos. Cara, quando esse moleque me ligou, aí ele falou assim, pô, mano, tem que tu acha que era eu mudar o nome pra Link? Eu falei, pô, mano, não faz isso não, mano, já funcionou. Eu não saí do 22 Minutos, eu saí do Link. Você saiu do Link, não. Aí, pô, aí eu tava... Quando eu saí do Link, eu saí pra esse momento espiritual e tal. Ih, mano, passei. Eu me alimentei espiritualmente, mas financeiramente, mano, eu perdi tudo. Perdi meu carro, perdi minha casa, perdi tudo, tudo, tudo. Perdi tudo. Eu fui morar de favor na casa da minha mãe. Mas feliz, pô. Eu tava bem. Tava em paz, né? Eu tava em paz, pô. Tava tranquilo. Eu sabia que Deus tinha algo preparado pra mim. Entendeu? Mas a questão do Link... Tua mãe lá, né? Era os três, no caso, na época, que pegou o Link? Não, aí eu saí do Link, logo chegou a tocar a música. É, o 22 Minutos. Aí virou o Link, mas já tava no escritório do Bruno, né? Não, não, não. Aí a gente tava no mesmo escritório que era o escritório gestor do 22 Minutos, que era a Pérola Produções. Sim. O do Bruno e o Lelê, eles eram produtores. Sim. Eles iam fazer o DVD do 22 Minutos. Certo. Só que quem levantou essa bola, por conhecer a história de briga, de guerra e tal, porque o Bruno, o Bruno é muito apaziguador, cara. O cara é super do bem. Então, tipo assim, o que que tu acha? Pô, quando ele levantou essa bola, minha cabeça ficou igual um coração. A gente tava ouvindo, tava numa mesa parecida com essa, de reunião de repertório do DVD. Aí eu falei, cara... Aí todo mundo, assim, aí falou assim, o que que tu acha, o Jonathan? O que que tu acha? O que tu acha? Todo mundo, eu acho bacana. E eu tô aqui. Aí chegou no Sabino, que o Sabino era um vendedor. Sim. Olha o Sabino, que é a mentira ou que é a verdade? Ele é foda. Não. Aí, o que que tu acha, Indinho? Aí o Sabino falou que eu não concordava que era dois anos. Aí eu falei, cara, pô, a gente já tá passando dificuldade pra pagar a banda. Já tá passando dificuldade pra poder fazer um DVD. Imagina... Eu não sou contra, mano. Trocar de nós. Mas eu acho que não, é o momento. A gente trabalhou, como o Sabino falou, a gente trabalhou dois anos a marca, cara. Não tenho porquê. Foi o resultado fora, né? Pô, a não ser que invista. Mas aí, tipo... Investir dinheiro alto. Cadê a vida? Investir dinheiro... Entendeu? Pô, o Luiz Paulo era do mesmo escritório da época, eu sabia. E não era por maldade, era a realidade. Entendeu? Pô, tanto que eu sou amigo do meu empresário, do pô... A gente faz show junto, eles compram show e não tem essa parada. Mas a realidade era essa. Tava acontecendo... Tinha acontecido algum problema financeiro. Só que os caras não podiam... Como é que o investidor pra falar que tá sem dinheiro? Já com a marca quase consolidada na mão do Bruno e do Lelê. Então é investidor, né? Entendeu? Tipo assim... Não, eles até eram, mas só que tinha... Aconteceu alguma coisa. Entendeu? O que eles estavam contando... Eu não sabia a história que eles contavam pro Lelê e pro Bruno. Sim. Pra dar essa força. E eu também não falei com todo esse carinho que eu tô falando sobre essa... Eu brinco... Eu... Tá entendendo mais ou menos? Eu poderia ter razão, mas a minha forma de falar... A forma de falar é foda. Perdi a razão. Pô, aí eu... Eu... Eu me... Sabe? Me sacrifiquei muito por isso. Pra Deus mudar o meu caráter pra esse lado. Entendeu? Porque eu perdi muita coisa mesmo de verdade por causa do meu jeito. Agora esse bagulho de áudio rápido... Pera que eu entendo. O meu bagulho de falar... Eu entendo aí. A minha voz assim, ó... Te falar rápido, meio rápido. Ué, cara... O show é assim comigo... Se tu botar no rápido, vai parecer que eu tô discutindo. E não tô, irmão. Eu nem boto essa coisa. Você saca? Tu vai botar no... Então, a forma de interpretar... Me interpretaram errado. E eu cheguei a conversar com o Lelelele. Tamo passando por isso, 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 isso. Mas eu não sei o que falavam pro Lelele também. Certo. O Lelele encabeçaram isso aí. Conversei com o pessoal... Com o pessoal do... Da... Do Alto Escalão. Falando... Pô, mano... É... A gente... A gente prefere que toque link. Pra quem sabe ler o pingueleto. Embarcamos no link. Aí eu até mandei um e-mail pro Bruno. Até... Se não me engano, até tenho esse e-mail. Pega essa água aí pra gente. Até tenho... Eu até... Água Coca-Cola. Obrigado, filho. Eu falei... Pô, Bruno... Pô, conversei com um amigo e tal. E... Pô, acho melhor a gente investir nisso aí mesmo. Ele até brincou comigo. Tá vendo? O santo de casa não faz milagre. Mas ele não sabia da história fundo. Eu já tava torrado. Na minha forma de falar. Eu também acho que não trocaria de nome também, não. Tanto que... Tanto que... Tivemos as reuniões do link e tal. Saiu um áudio... Um CD? Foi um CD, né? Saiu. Eu cheguei a gravar ainda. Sim. Um CD com duas músicas. Certo. E o que que aconteceu, irmão? Tudo aquilo que eu falei. Mas eu tava fora. O que que eu ganhei com... Tipo assim... O Jonathan me ligou ligando. Eu te avisei. Chorando, pô. Pô, que eu não sei o que. O grupo acabou, mané. O que aconteceu é que os caras deram tapa nas costas da gente. Falou que não vai mais investir, não vai fazer... Acabou o grupo. Tipo assim, eu falei. Tá vendo? Mas só que, mano... Eu... Mano, meu jeito era... Pra eu mostrar pra você antigamente que eu tava certo... Era muito... Não, tipo assim... Eu falo assim. Eu tô certo por causa disso e disso e disso. E você acha que eu não tô. Mas se você não tiver um argumento que me contra... Que venha me contrapor de uma maneira de me bambalear... Eu vou ganhar. E os caras não tinham experiência, pô. Vitor era um molequinho, pô. Novinho. Vinte e poucos, usando. Vindo de... Pô, o Jonathan se inferir. O Rafa... O Jonathan é um cavaco que fez o audiovisual dos vitinhos. É, mano. É, mano. Bom. Aí, acontecendo situações que... Que, mano... Nós tivemos que tocar a nossa vida. Entendeu? Eu tocar a minha... Eu não dei sorte. Mas, no caso... Como você falou... O Vitinho tava no link ainda. Você e o Vitinho no link ainda. Não. Aí já era outra formação. Era o Vitinho... Se não me engano, era o Pedro. Não. Do disfarce saiu todo mundo. Do disfarce saiu todo mundo. Do disfarce saiu todo mundo. Até os 22 minutos. Isso. Aí, do 22 minutos pro link... Foi quem? Você só? Só no início. Era a mesma formação. Só mudou o nome. Mas aí, depois eu saí. Quando a música começou a tocar e parou, eu não aguentei mais. Aconteceram coisas lá no grupo. Certo. A ponto dos caras fazerem reunião mesmo e querem me tirar do grupo. Porque eu era o único que batia de frente com as coisas que eu via. Era o chato, né? Era o chato, né? É tipo assim... Eu sei como que é. Tem uma reunião ou um grupo. A gente faz uma reunião. Ó, vamos lá no escritório. Vamos falar isso, 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 isso. A voz era eu. Mas tinha outro cantor. Mas chegava lá. Ah, vamos falar isso, isso. Chegava lá na hora. Falava lá. Fala aí, mano. Nego. Sempre assim. Aí só a gente... Aí era eu que... Porque era fácil, né? Já tinha você pra tomar porrada? Então, tipo assim... Aí eu não aguentei... Chegou um ponto que eu vi que eu já tava incomodando. E sabe? Quando você espalha montinho, é ruim, mané. Aí eu falei, mano, ou eu vou surtar mesmo agora, ou eu vou sair. Mas depois que você saiu, quanto tempo acabou o grupo? No tempo que eu falei isso que mais me doeu. Mais ou menos quanto tempo? Sei uns seis meses. Só durou mais seis meses. Mais seis meses. E nem eu voltar. O que eu falei, tipo assim, foi quando eles voltaram, eu achei mal... Tipo assim, aí é o que é homem mini. Aí a galera vai falar aqui, pô... Não, pode falar. Eu vou cair naquela parada tua. Tipo assim, eu não gosto de entrar nesse assunto porque o nego vai achar que, pô, o cara já superou isso. Assim, o Dino superou. O cara tá bem. Ah, cara. Mas... Pô, você que sabe. É. Entendeu? Tipo assim, então eu fico nessa linha. Porque quando o link acabou, e eu saí, eu saí do link. Eu não saí do 22 minutos. Sim. Eu não era maluco. Eu não ia cair no meu irmão em dois erros. Aí já é burrice. E eu já tava vendo que a gente ia pra essa burrice aí. Mas o cara tava no ganho, porque eles saíram do espaço. Certo. E eu tinha saído do nosso sentimento. É do espaço. Entendeu? Então o que que acontece? Eu falei, mano, ó... Passa a frente. Eu vou fazer o seguinte. Vocês vão voltar com 22 minutos. Beleza. Eu não quero voltar pra cantar pagode. Mas a única coisa que eu quero... É o que é meu. Eu dou 22 minutos. E vocês sabem quanto eu tenho aí. E eu quero isso. Todo mundo, na moral. Beleza. Tá certo. Beleza. Tá. A gente entramos num acordo. Aí daí pra lá rolaram outros problemas que a gente... Nunca mais nos falou. A gente tem seis anos, seis, oito anos que a gente nunca mais falou. Quem? Então você... Eu... Principalmente eu e o Vitinho. Você não fala com o Vitinho, você não fala. Porque já tá na... Vim, mestre, tem alguma confusão. Pessoal comentando alguma coisa. Isso aí é público. Você sabe disso. Aí você não fala com o Vitinho e com o resto do pessoal. Não, balançou. A gente já tinha uma amizade, mano. Que sabe que a gente... Não tem coisa... Essa questão... Essa questão não tem como deixar de sair. Qual é a sua relação com o Vitinho hoje e com os meninos do grupo? Qual é a sua relação? Então, eu consegui... Como eu sou um cara que acompanha muito a internet. Sim. E um dos motivos de eu ter brigado com o Vitinho foi porque eu comecei a conhecer a internet. Porque na internet a gente fala um monte de merda. Sim. Eu coloquei umas paradas ali pra ele, mas que na verdade era pra mim. Sabe? Eu consegui... Eu sou um cara que eu sei atingir nas palavras. Certo. Eu consigo. Eu sei exprimir as palavras e consigo... Compositor, né? Eu consigo. Só que eu não tinha noção do que poderia acontecer. Entendeu? As pessoas falam que eu tive problema com ele e tal. Quando eu fiz a minha parada gospel... Quando eu voltei... Eu tava na Itália. Sim. Quando eu saí daqui do Brasil. Ficou um tempo no Brasil pregando. Fui pra Itália. Só que eu não me adaptei e voltei. Quando eu voltei, o primeiro trabalho que eu fiz foi uma gravação... Com o Vitinho, pô. E de coro, não a produção do Baica. Sim. Tava tudo bem. Eu dei um CD pra ele e tal. Um CD gospel. Ficou tudo bem. Só que nesse intermédio, eu indo pra casa, eu recebi uma ligação. Eu recebi uma ligação. Tava morando no recreio. Aí peguei o BRT do BRT de Madureira pra Alvorada. E na Alvorada me ligaram. Pô, você quer o Indinho? Eu falei só... Pô, eu tô querendo o show do 22 minutos aqui pro... Pra... Tá, beleza, beleza. Aqui pra Anchieta. Aí, beleza. Aí eu fui. Falei... Não, tranquilo, pô. Aí a mulher falou assim... Pô, tem X aqui. X era X. O que eu falei, mas... Vezes três. Pô. Pô, 22 minutos parado, mano. E eu passei despejado, maluco. De casa, de novo. Lá da minha casa do recreio. O que que eu fiz? Liguei primeiro pro Vitinho. Falei, qual é, Vitor? Pô, a mulher tal aqui da... Pô, do show tal. Me ligou pra gente poder fazer lá. Vamos voltar? Não vamos voltar com o grupo. Só pra gente pegar essa moeda aí que... Eu não expliquei o que tava acontecendo, saca? Vamos voltar, vamos pegar essa moeda. A gente manda os caras. Já foi. Aí ele, pô, cara, eu não vou não. Porque eu tô com uma parada assim na cabeça e tal. Falei... Posso chamar o moleque pra gente ir lá defender essa moeda lá? Fica tranquilo, hein? É gasteiro. Aí ele falou, vai lá, pô, vai lá. Eu falei, pô, tem o contato... Não tinha nem o contato dos caras. Tem o contato do Jonathan, tem o contato dos caras. Eu falei, pô, caramba... Tem o que eu vou te mandar aí. Mandou pra mim. Nisso que ele mandou, eu tava no BRT. Aí acabou a bateria do meu telefone, tá ligado? Não, eu liguei pros caras. Falei, mano, aconteceu isso, isso, isso. Aí, moleque, não, tô dentro, tô dentro. Só o Jonathan que falou que eu não vinha. Aí eu botei um outro cavaco nisso. O Rafinha, rápido. Certo. Motei o 22 minutos. Aí, beleza. Nisso que eu já ia ligar pra mulher, acabou a bateria do meu telefone. E fui pra casa. Ver com a minha mulher como é que tava lá as coisas. Porque a gente já tava começando a arrumar as coisas pra ir embora. Aí eu falei pra ela que surgiu essa oportunidade. Pô, a gente ficou feliz pra caramba, né, mano? Era só um cachê? Era só um cachê, era só um show. A mulher descobriu que o cara queria os 22 minutos. Aí, mano, cheguei em casa, botei o telefone pra carregar, liguei o telefone, uma porrada de mensagem do Vitinho. Telefone, viu? Quando você liga... Caralho, se tinha acontecido alguma parada grave, né, sei lá, algum acidente, a primeira mensagem dele, olha, seu filho da... Caralho. Porque eu não sei o que aconteceu, ele não queria que eu fosse mais na parada. Porque ia atrapalhar a carreira dele e tal, o plano dele lá. Eu falei, irmão, mas tu me mandou o contato dos caras, cara. Mas se for prejudicar, eu não vou. Eu liguei pro Baíque, eu pô, Baíque, tu acha que vai prejudicar? Pô, aqui não sei o que ele... Pô, vai sim, mas aqui não sei o que ele... Fui, irmão, que eu não vou, pô. Eu não vou. Aí eu não fui, pô. E fala as mensagens, a mensagem é na foda. Por que um show prejudica uma cadeira do outro? Tipo assim, aí acabou, tipo assim, eu não indo. Aí eu fui embora, né? Eu tava morando no Rio de Janeiro, fui embora, não consegui pagar as paradas. Tivemos que ir embora, botar minhas paradas em casa, caralho. Aí, tipo, pô, eu fiquei chateado com aquela situação, sabe? Pô, tu pegar tua filha e caramba. Pô, tua mulher. E nunca, botei tudo no canal. Na época ainda tinha... Tinha uma... Tava pra devolver o carro lá, né? Quando eu falei que eu perdi o carro, nessa época eu não conseguia mais pagar e já tava pra perder. Tava quase em beagem. Era parcelado, no caso? É. Certo. Aí, pô, mano, o que que aconteceu, cara? Aí eu mandei a mensagem. Aí, aí, isso que ele mandou, aí alguém da família dele contou que eu era mercenário, que era isso, que era aquilo, que era aquilo, blá, blá, blá. Um texto. Aí eu também, pô, escrevi um texto. Aí a treta tava... Porra, mano, pra que que eu fui fazer isso, cara? Pra que que eu fui fazer isso, irmão? Foi aí que mudou, eu dei o start na minha vida. Que eu nunca mais ia uma treta com ninguém. Porque, tipo, assim, a gente tem poucas histórias ruins. E milhares de histórias boas. É, porque aí vai reverberar as piores, né? E o que que eu... Quando ele... A última frase aqui dele que martela na minha cabeça é... Pô, mano, tu é um cara velho, mano. Pô, tem trinta e poucos anos, pô. E nessa bagulho de internet, pô. Falei, mô, irmão, perdão, eu vou apagar lá. Você tá certo. E apaguei. Aí foi daí que começou aquele... O bagulho dele solo e tal. Ia muito nos shows, né? Como 22 minutos, ninguém conhecia o que tinha aí. Aí foi daí pra lá. Eu acompanho... Vocês chegaram a fazer as pazes depois disso? Não, pô. Aí ele criou uma estratégia, que é conhecida nossa, da nossa escola, de não falar mais de mim, pô. Nem do grupo. E quando eu falasse isso, é a primeira vez que eu tô falando assim, mano. Tomara que ele não... Não, é bom. É bom, não vai, não vai. Porque eu não tenho nada com a conta dele, pô. É pior... Porque, tipo assim, eu acredito que se ele soubesse da história real... Qual é, Vitinho? Pô, tô sendo despejado, irmão. Preciso muito ir. Ele ia, mano. Ele tem um coração bom, cara. Eu gosto dele também. Entendeu? É meu amigo. Então, tipo assim, mesmo que ele for lá depois pegar essa moeda sozinho, mas, pô... Se eu contasse a história, ele ia. Mas aí, eu consegui dividir hoje. O Vitinho produto, tá? Vitinho que é um produto conduzido por alguém. E aquele Vitinho que eu conheci, minha família. Aquele tá lá... Só pra não deixar a ponta. Você falou agora o quê? Ele foi lá buscar aquele gargão sozinho? Foi. Foi lá buscar. Até por um valor menor. Entendeu? Tipo assim, eu nunca falei isso. Eu perguntei porque daqui a pouco fica no ar, aí volta mais. Não, aí foi lá. Teoria da conspiração. É, porque muita gente fala assim. Tem coisa contra ele. Eu tenho muita coisa contra ele. Mas é bagulho de sujeito homem, mano. Porque, tipo assim... Bagulho de... De grupo? É, mano. Pô. Igual eu já ouvi falar, pô. Ele... Pô, eu fui dar um abraço nele. Ele falando. Eu fui dar um abraço nele. Ele falou. Pô, poderia ter acontecido. Eu tava muito chateado. Ele também. A gente se magoou. Pra caramba. Saca? Poderia ter acontecido. Eu não ter visto. Eu realmente... Ah, me abraça não. Podia estar num momento ruim. Mas, mano. Eu já vim... Quando ele tá em viagem. Ele pega num sono profundo. E a gente costumava vir na frente. No banco da frente das viagens. A gente tava na van. E a van voada. Quando eu fui, eu vou. Aí a cabeça dele ia lá na frente. Sabe? Quase batia no para-brisa. A gente tava vindo... Eu acho que era de... Passando por um lugar que chegou em Minas. Chegou em Minas. Ele pegou no sono mesmo. Pô, mano. Eu viajei de Minas. Até o Rio de Janeiro com a cabeça dele aqui. Sem me mexer. Pra ele não poder cair. Saca? Pô, como é que o cara viaja? Sei quantas horas com a cabeça de um cara que tudo dorme com isso aqui. Como é que o cara vai negar um abraço pra alguém que tem esse tipo de gesto e vários outros, irmão? Cara, o Vitinho salvou meu casamento, irmão. Como é que eu vou ter algo contra esse cara, irmão? O produto é uma outra coisa, né? Envolve dinheiro, envolve bagulho. Entendeu? Tipo assim... Ou aconteceram situações... Que eu não conheci com ele como... Já tinha desgaste no grupo? Já, pô. Já, mas era coisa normal de grupo. Não justifica esse turbilhão de ódio que parece ter... Não tem, mano. Não existe. É um bagulho muito tranquilo. Ele fez um bom trabalho, explodiu e é um cara do mercado. Merecidamente. Só que as pessoas vinculam a mim e a ele, né? Logicamente, porque a gente trabalha... As vozes da 22 minutos é eu e ele, mano. Sim. Então, tipo, as pessoas perguntam. E eu sempre tive medo de falar. E sempre quando eu falava alguma coisa em off, a galera, pô, mano, o cara nem fala de tudo. Mas era esse o bagulho. Ele ganhava não falando de mim, porque nos olhos do escritório dele, talvez, nós seríamos um bom corrente. Entendi. E não é, porque tem espaço pra todo mundo. E se você pudesse falar alguma coisa pra ele agora? Hoje? É. O que você falaria? Sim, cara. Só tinha... Nosso bagulho é olho no olho, cara. Eu sou padrinho de casamento do cara. Como é que eu vou falar alguma coisa assim? Eu não sei. Eu sei as coisas que ele fez pra mim agora. Mas de lá pra cá, se você não se encontrar mais? Depois que acerrou isso aí? Não deixou. Sim. Mas teve ações que, tipo assim, o escritório dele não permite falar da gente em público. Certo. Mas em off, é falado. E essas coisas que são faladas, aí já mexe escritório pra escritório, advogado pra advogado. Entendeu? O que é escritório? Você e ele. Você já estiveram no mesmo ambiente? Cara, teve uma vez que eu cheguei zoando o motorista, ele tava... Eu nem vi que ele tava. Fui a pincel. Como se nada tiver. Cara, pra mim, na minha cabeça, mano, eu não tenho nada contra... Até porque, mano. Não sei se tem tempo ainda de falar. Quando eu descobri o Vitinho, foi uma parada tão amorosa que ele... Se confunde a minha vida com o Douglas Lacerda. Acho que até minha mulher vai falar, pô, tu falou pra caraca. Mas não tem como não falar, até porque eu tô super à vontade. Sim, ué. O Douglas Lacerda é um das pessoas mais fora de série que eu já conheci na vida. Isso que é bom. Eu fico tranquilaço, mano. Quando eu fui lá em Valência, então, meu Deus do céu, família maravilhosa. E ele me apresentou o Vitinho. E eu já era um indinho, tá ligado? Mas eu era um indinho frustrado porque eu saí e dou o nosso sentimento. Sabe? Eu era triste. Eu era um cara triste porque eu queria meu grupo. Meu grupo tava explodindo. Tu não tem noção do que é sair de casa... Antigamente tinha faixa pra caramba? Sair da tua casa, assim, na porta da casa, tá um nosso sentimento. No baile que tu queria tocar. E eu via isso no Rio de Janeiro todo. No Brasil inteiro eu via isso. Saca? Então, tipo assim, eu era um cara frustrado. E eu me vi na voz do Vitor. O Vitor tinha 19 anos quando gravava a guia. Tá ligado? Ele morava lá ou o quê? Morava lá. Quando ele me ligou, bacana, ele via meus vídeos. Saca? Ele via as minhas paradas e tal. Então, tipo assim, eu me apaixonei pela pessoa dele. E trouxe ele pra um grupo chamado Autoclima aqui, pô. Não era nem pro disfarce. Eu sabia que ele tinha que estar aqui no meu radar pra poder fazer as paradas por ele. Não tô falando que ele não seria o sucesso que ele é hoje. Certo. Mas eu fui uma ponte importante, mano. Como o Prateado foi uma ponte importante. Como o Belo foi uma ponte importante pra mim. O Leomar foi uma ponte importante pra mim. Cezinha foi uma ponte importante pra mim. Então, tipo, não tem como eu apagar essa história. O que me incomodou foi eu entender essa estratégia dos em volta dele. E o cara, por algum motivo, tem que seguir. Não, sim. É, ele... Entendeu? Ele se reservou, né? Ele se reservou. Já teve lugares que o Nego me ligava. Pô, mano. Aconteceu isso, isso e isso. De ter várias paradas que o Nego queria perguntar e não deixavam ir pro ar. Tipo assim, eu entendo. Porque o cara é um produto. Ele tem que defender o que é dele mesmo. Saca? Mas eu acho que é uma palhaçada. Entendeu? Porque isso é mais uma coisa de escritório. Porque pra mim, irmão, não me atrapalhou em nada, cara. Eu ganhava 40 reais por semana. Lamentou, né? Pô, eu tenho uma agendinha. Pô, e quando eu trouxe ele pra cá, foi pra isso mesmo, mano. Pra ele ser isso aí, cara. Pra ele sustentar a família dele, o talento, eu não tenho ranço de nada. Ele não me deve nada. Não tem raiva dele hoje. Não tem de nada. Eu não devo nada pra ele, não me deve nada, irmão. Ele não depende de mim pra lá, não depende de nada pra dele. Entendeu? Mas demorou uns anos pra eu entender isso, porque a gente era muito família. Pô, como é que um cara que tem um ódio dele, eu tenho inveja dele? Pô, leva ele pra conhecer Deus? Pô, eu pesquisava, eu dei o livro, o segredo pra ele. Você que apresentou ele. Saca? As coisas não aconteceram pra mim, porque eu dei mole, irmão. Pra mim. E uma hora eu vou acertar, pô. Eu não desisto, pô. Eu tenho talento. Lenha, pra queimar a terra, irmão. Entendeu? Agora ganhei 10 anos através do meu filho. Por que que eu... Pô, ganhei 10 anos através do meu filho. É verdade, irmão. É, você falou que perdeu 10. E ganhei 10 através do moleque, pô. Eu tô num momento muito feliz da minha vida, cara. Eu não tenho tempo pra isso. Agora, tu me perguntou o que eu falaria pra ele hoje. Pô, irmão. Não tenho nada contra você. Quer me dar um abraço? Aquele abraço que eu te neguei? Me dá um abraço, irmão. Acabou. Eu não preciso ir na tua casa. Eu não preciso... O cara é pai de família, irmão. Ele não tem noção dos danos que ele me causou. Talvez, em algumas atitudes que nós mesmos criamos. Mas, como eu falei, passou, irmão. A idade também, né, cara? É o passado. A idade também, né? Agora, o Vitor é engraçado pra cacete, irmão. Mano, a gente riu muito mais do que chorou. Não tem por ser... Cara, a mágoa é um veneno que a gente toma achando que o outro vai morrer. Se existe algum tipo de mágoa... Porque as pessoas falam... Esse cara nem pensa em tu, pô. Pensa, irmão. Pensa. Quando ele escuta alguém falar da 22 minutos, em vez dele ficar... Na hora que ele omite, ele sabe que eu também tô na música. Mas eu... Eu cago pra isso, irmão. Cara. Eu sei que o dinheiro vem aqui na minha conta, no meu bolso. O carvão chega. Ele falou, não, não, irmão. O problema é dele, irmão. E rende um dinheiro em bom? Hoje pouco, mas rende mais pra ele, né? Sim, mas... Ele regravou. Não, beleza. Mas como compositor, nunca não. Rende mais como artista, porque... Pô, bem pra cacete, né? Não, na época... Pô, primeiro lugar em tudo, pô. Primeiro lugar em tudo. Mudou sua vida? Eu geri. Não, não mudou. A Fica foi a música que eu mais ganhei. A música que você mais teve... Mais tive renda, foi com o Tá Na Mente. A Fica e mais umas três, quatro. Sim, mas a que mais tocou mesmo foi a Fica. A que me deu mais, que eu reformei a casa da minha mãe. Foi com a Fica. É, reformei a casa da minha mãe. A casa grandinha, lá em Anchieta. A sua com quem é a Fica? É, sozinho? Minha Douglas, não. Minha Douglas Senna, Nenei e... Marcelo Sartinho. Pô, Vitor, não. Em quatro? Em quatro ainda você fez isso? Você é sozinho, hein? É, pô. Você sozinho? Não, mano, não tem, mano... Mas sozinho talvez não teria tido essa energia. Não, tô falando que ela... E essa música fica... Em 99 a gente cantava a melodia dela, só a melodia. Falando, cara, essa música vai ser um sucesso. A gente cantava... Decorava a melodia. O Marcelo Sartinho vinha tocando. Mano, quando aconteceu essa parada comigo, eu fui... Hoje o meu coração... Aí era uma versão, o Lelê, que a gente colocou aquela parte... Procura entender, eu amo você. Não tinha essa parte. Aí, mas o Lelê que botou? É, o Lelê e Douglas. Deram o taco, ela era uma outra versão. Era quase isso. E o refrão dela, em vez de ser sem você, era com você. Era com você, seria fácil demais. Completaram o meu coração. Era assim. O Lelê foi muito bravo. Finalizando aqui as duas músicas que você mais... Tem alegria, é a do Bela, é a do Guiazoramente. É, a Fica. Por esse... Uma por ser... Escolhe uma. A que você gravou com o Bela ou contrariamente. Ah, com o Bela, lógico que a nada vai separar. Sim. E mesmo sabendo que é só você, foi uma parada muito engraçada. Eu tenho um amigo, o Marcelo Sardinha, que chegou lá com um monte de samba enredo assim, no papel. Ah, eu sou compositor, mano. E um monte de samba bom, mano. Mas eu não sou sambeiro igual a ele. Saca? Eu falei, pô, tem uma melodia aqui, mas não tinha nada. Eu criei na hora, tá ligado? Aí eu fiz o... Ainda tenho tanto pra dizer. Aí tem a história bacana. Não tem problema com essa música, velho. Cara, tu tem que falar tuas músicas aí todas pra galera saber, porque antes de... Não, as três mais importantes pra mim foi a Certeza do Fim, que foi a primeira, né? Que foi aí o que era. As três, nós quatro, né? Com transação na época. Transação. Certo. A dada vai ser parar, lógico, a 22 minutos e a fica. Foram quatro. Quatro. Essas foram a mais... E agora a meia da redenção, que foi o Pericles, né? Que foi a... A gente tem um... Erro meu. Ele gravou com o Pericles. Erro meu. Erro meu é do caralho. A gente tá na... Pericles eu gravei três. A gente tem um grupo lá da Artesanal, que a gente... Sim, Artesanal Digital. É, que é a do Serginho, do Sérgio Júnior. E aí eu acordei um dia, assim, com um monte de parabéns pra esse cara que entrou agora uma lá no Pericles também, né? Te dei meu mundo. Foi a primeira da EP dele, da linhagem da EP. Então, olha lá. Entrou agora. Antes de finalizar, a bateria tem um espaço também. De novo, artista por artista. Belos já falou as três. Panameng, você falou algumas, Pericles. As três, pô. Erro meu. Outro alguém no seu lugar. E a te dei meu mundo. Beleza. Mais quantos? Vai lembrando aí. Aí, pique novo, pique novo. Transação. Meu coração é tudo seu, que eles gravaram agora. Sim, sim. Regravaram. Regravaram de propósito. Com o resto do foda. É uma bizzinha cantar, não dá, velho. Mas essa é muito alta também. Então, canta aí pra gente botar a cabra. Não, mas eu não vou gritar. Então, canta pra botar o jogo. Eu vou desafinar. Gritar, eu não vou gritar. Pique novo, você falou qual? Meu coração é tudo seu, né? Meu coração é tudo seu. Meu coração é tudo seu. E também tem Onde Está Você, que é a minha do Vitinho. Minha do Vitinho do Cezinho. Ah, Onde Estava, essa mesmo? Ah, Onde Está Você. Ah, ia cantar, pô. Um dia é foda. Mais alguma que você lembra dele? Que você gosta? Tem no rádio, mais o quê? No rádio procura... Desprotegido, também, que era do bonde. No rádio foi disfarce? No rádio foi Sociedade do Samba e Pela. Sociedade de Pela, né? Ah, é. Da perda eu lembro. Não sabia se era com disfarce. É, é isso que eu tava confuso também, mas era foi o Sociedade. A própria 22 minutos também. Pô, 22 minutos é do cara. Sintoma de amor também, né? Sintoma de amor do Rafa e do Davi... Ah, tá. Do Rafa Brito. Rafa Brito. Rafa Brito. Já me convidei o Rafa Brito, só que não deu pra ele vir agora também, mas... Ah, mano, tipo assim, ficou esclarecido de uma forma leve essa parada? Tô com certeza? Não, ficou legal. Eu tô com medo de tocar nesses assuntos e me achar, pô. Pior, eu disse-me disso. Eu nunca vi um cara que disse. Pior, eu disse-me disso. Esse cara, cada dia que passa... Mas eu tenho medo de gerar, mano. Gerar mais. Tu foi apresentado hoje pessoalmente pra ele. Sim, não conhecia... Então, assim, cada dia que passa ele na tua vida, eu pego o telefone dele. Porque quando ele tá aqui, quando ele chegou aqui mais cedo, porque ele chegou antes da hora, eu falei, irmão, tu quer ficar onde? É verdade. Na minha sala, onde tu quiser ficar. Porque a presença desse cara, pra mim, me engrandece, cara. Me dá felicidade. Assim, é papo de amigo, de irmão. Sacou? E, tipo, isso não precisa nem estar no ar. Eu vou contar aquela história aqui, mas isso não precisa nem estar no ar, depois qualquer coisa corta. Eu tava fazendo um show e, de repente, eu vi o Indinho entrar pela porta do show. Eu falei, caralho, o Indinho vem me ver, mano. Porque o Indinho, eu sou fã do cara também. E aí ele foi, não sei o que, fez sinal pra mim e tal. Acho que eu já botei ele no palco logo, só que ele não foi cantar, mano. Ele foi me agradecer por uma parada que eu fiz no passado pra ele. Mas eu não fiz pra ele. Eu fiz porque eu falei assim, meu Deus, se fosse eu... Era naquele perrengue lá que a gente tava lá, do Link, eu tava esperando ele levantar essa bola aí, do Link, a gente tava sem grana. E o Luiz Paulo ajudou a gente a entrar nas paradas grandes, entendeu? Nas rádios e tal, e... Pô, ninguém sabe... Tipo assim, a galera sabe, mas... Não, eu não contei pra vocês. Eu não contei pra ninguém. Eu descobri. Eu chamei o empresário e falei, irmão, tu tava ferrado, aconteceu algum problema, que realmente ele era investidor e ele teve um problema. Falei, então toma aqui, ó. Mas não falei pra falar nada pra ninguém, não. Pra mim, ninguém sabia dessa parada. Pra entrar a música na rádio, não foi? Pra mim, ninguém sabia dessa parada. A música ia cair, né, eu acho. Qual foi a música? Não importa mais, pô. Quem está certo não importa mais. Eu lembro que você falou isso mais uma vez, Jack. Cara, essas paradas assim... Falei no dia do Vitor, lá fora, em off. Ele falou, pô, não lembro disso não. Ele falou, não lembro disso não. Cara, é o que eu tô te falando, cara. A gente faz tanta parada... Cara, ele foi no meu show pra me agradecer, mano. Sim, pô, sim. Porque eu achei que dá honra quem tem honra, mano. Tipo assim, tudo que eu falei aqui foi coisas que aconteceram no passado, né? E eu acredito que ninguém deve ser aprovisionado no perdão, ou ninguém deve merecer... Por exemplo, você tem que sempre lembrar aquela pessoa que te ajudou em alguma parada. Porque é bom, cara. Você chegar, tipo, pô, caraca, mano. Obrigado por esse espaço aí que tu me deu, mano. Pra eu poder falar isso. É difícil. Não sei como vai repercutir. Entendeu? Eu tenho 42 anos e eu sempre fui assim. Eu falo isso pro Boris. O Boris pensa até que eu tô, tipo, chaleirando ele. Chaleirando é muito antigo, né? Eu não conheço isso aqui. Chaleirando. Até, tipo, puxando o saco, mas não é, mano. É porque, tipo assim, cara, o que esse maluco fez? Mano, peitar. Peitou. E botar aqui de um... Pô, e aceitar assim, não, mano. Existe uma outra versão de cada história. Você tá vivendo um novo. Cara, meu passado já foi, mano. Acabou. Minha parada com não sei quem. Hoje eu dei um abraço no meu irmão China. Pô, mano. É muita história, cara. Ficamos conversando pra caramba ali. Tipo assim, as perguntas que se devem ser feitas. Por exemplo, ah, você passou por um momento ruim com A ou com B, com isso, com aquilo. E vamos falar. Vamos ver, velho. Mas, tá bom. Fala um momento. Tu passou algum momento bom? Tem que falar, pô. Aí que tá, mano. Muito, mano. Muito engraçado pra caramba. O Viti na época que pescava. O Rafa na época que imitava, pô. Sabe? Pô, é... Cara, é muito engraçado as paradas. A gratidão já é difícil. No nosso meio, tem muita gente com amnésia mesmo. A gente falou que vai... A amnésia do pagode. A amnésia do pagode. Cara, nunca falei nem pra nenhum de vocês. Ficou entre mim e o empresário dele. Entendeu? Foi dinheiro alto. E aí eu cheguei... Não, beleza. Cara, anos depois, mano. Ele não precisava falar nada pra mim. Que nem eu me lembrava. Porque depois o cara me pagou, na moral. Sim. Demorou, mas pagou. Ele. Anos depois, que eu acho que tu tinha acabado de descobrir. Você não sabia também, né? Não, eu fiquei sabendo... Eu fiquei sabendo de uma maneira muito chata, cara. Entendeu? Eu fiquei sabendo de uma maneira muito chata. Mas se a gente não despertar pro que é bom, em meio às coisas chatas... Pô, mas ali tu me fez chorar, mano. Porque ninguém te agradece porra nenhuma. Por que eu vou ter picuinha com alguém? Pô, eu cheguei hoje com o China falando que ia gravar meu DVD, mano. É verdade. O cara que a gente brigou... Mano, acabou. Ficou no passado, irmão. O cara é sujeito homem. Eu também. Pai de família. Acabou. Não tem. Pô, eu comigo... Isso tem que acabar. Imagina... A primeira coisa que ele falou. Imagina o Vitinho gravando meu DVD, irmão. Por que não, cara? Por que não? Só se eu não quiser, pô. Porque eu não tenho nada com a zero, irmão. Zero. Zero. Não tenho mago. Não tenho nada. Pô, a gente era muito... Eu tinha irmão, pô. A gente tinha uma... Como eu falei, eu sou padrinho de casamento do cara. Eu não acho que se eu... Eu sendo padrinho de casamento do cara que tá com as... Sabe? A mulher da vida dele que Deus concedeu aquilo ali. Que não foi uma parada em vão, pô. O que a gente construiu, pô. Entendeu? Qual é o arrependimento? Tipo, o cara vai bater... Pô, me arrependido. Ah, não. Não existe isso, irmão. Um papo de sujeito homem talvez consertaria. Ou não. Ou acabou, irmão. Não precisa. A gente não precisa ter contato. Saca? Hoje existe aquele vitinho lá. Vitinho daqui. Acabou, irmão. É o que eu quero que a galera entenda. E que às vezes eu falando... E o nego não entende. Eu penso, pô, esse cara não espera. Que não sei o quê. A gente, na verdade... Quando a gente conversa, na verdade, a gente não conversa mais nada disso. Essa é a grande verdade. A gente tá falando hoje porque... Porque eu acho que a galera também tá pedindo ele pra esse esclarecimento. Teve sujeito... Teve... Pra fechar a bacana... Teve situações que ele foi sujeito homem, pô. Aconteceu do... Pô, a gente acompou isso tudo há 22 minutos juntos. Sim. Saca? Aconteceu do eu não estar recebendo, pô. Por eu não falar com ele, eu chamei minha advogada. Minha advogada acionou ele. Porra, o cara falou... Mano, o que for dele é dele. Eu quero... Tudo é dele. Isso é coisa de sujeito homem, irmão. Eu só não falei com ele porque a gente não se fala, caralho. Mas lembro, eu vi... Olha lá! Teve situações que a mulher falou... A minha advogada falou pra mim, pô. Eu posso fazer isso, 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 isso. Dando... Irmão, não quero nada. Só quero só... Que é o que é seu. Fechou, legal. Eu queria agradecer porque eu liguei pra ele e falei... Irmão, você vai vir. E assim, o que ele representa na minha vida, o que ele faz na minha vida com palavras, com esse fato, eu nunca consegui esquecer porque pra mim foi foda. Irmão, eu te amo. Obrigado. Eu também, irmão. Eu conheci ele hoje, né? Pessoalmente. Tu pra mim vai ser o eterno pagodeiro. Não tem problema nenhum, não. Não quero me bater com a China, querida, tudo de boa. Não, mas agora a gente não tem mais nem... Eu não tenho nem voz pra brigar mais, cara. Voz, voz. Não tenho nem tamanho. Mano, eu agradeço de coração. Espero que... Que... Nessa entrevista reverbere de uma forma bem positiva. Deus conhece meu coração. Não tô aqui pra brigar com ninguém. Entendeu? Tipo... É as coisas que a gente viveu. E a gente, se a gente não falar da nossa história, quem vai falar? Entendeu? E, tipo, tô muito feliz por estar numa casa bacana, que cuida da gente, que é a Boris Music. Mandar até um beijo pro Borão, pra Cris, pro Marquinho. Entendeu? E, pô, agradecer vocês, cara, pelo espaço cedido. E... Que Deus continue abençoando o projeto de vocês, porque... Gostou de estar aqui? Tamo junto. Gostei muito. Foi legal. Gostei muito. Eu te agradeço, irmão. Agora eu vou conseguir me ver na trilha que eu vejo todo mundo. Ah, vai pra essa. Vai pra essa. Então, obrigado a mais um podcast. Olha pra lá, burro. Pra lá? Ah, é pra cá. Ou pra cá? Pra qual, irmão? É pra cá. Acabou lá o bagulho. Ah, já foi. Então, obrigado. Mais um podcast. Obrigado, Indinho. Bom saber das composições, das histórias. E agora, gente, deixa o like. Como que é o negócio? Deixa o like, comenta. Deixa o like, comenta. Compartilha. Vamos juntos. Vocês pediram e o homem tá aqui. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto